Olá, tudo bem com você? Hoje eu tenho a grande alegria e o prazer de ter aqui no canal para conversar, para uma conversa muito interessante, o pastor Gabriel Ferreira. Ele tem uma experiência de vida muito bonita, uma prova, é uma prova viva da intervenção de Deus, do Espírito Santo na vida de alguém e nós vamos hoje conversar um pouquinho sobre a história dele. Eu já peço que você, caso não tenha feito ainda isso, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações de novos conteúdos e se gostar desse conteúdo aqui especificamente, compartilhe com seus amigos, com pessoas que poderão ser abençoadas pela nossa conversa. Pastor Gabriel, tudo bem com você? Tudo bem, pastor Michel, muito obrigado pelo convite. É uma alegria, é um prazer tê-lo aqui comigo. Antes de nós começarmos aqui a conversa, que vai trazer temas bastante importantes, solenes e importantes, quero convidar os amigos que estão nos assistindo e a pastor Gabriel também, para nós fazermos uma oração pedindo a presença do Espírito Santo, do nosso Deus, para conduzir esta conversa. Oremos. Bondoso Deus, querido Pai, nosso Criador, nós te damos graças a Deus por esta oportunidade que temos de, usando a tecnologia, poder espalhar a tua palavra, poder compartilhar testemunhos e nesta ocasião, neste momento, eu peço a tua bênção, que tu dirijas tudo que será dito aqui, sobretudo que as nossas palavras, especialmente as palavras do pastor Gabriel e a sua experiência possam tocar mentes e corações de pessoas para quem tu conduzirás este vídeo e este conteúdo. Ó Pai, continua abençoando a família dele, a vida dele, seu ministério, bem como o meu também. É o que eu te peço e te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Pastor Gabriel, inicialmente, fale um pouquinho sobre você, você é pastor, onde? Fala aí brevemente do seu perfil, para que os nossos amigos que vão acompanhar aqui a conversa tenham uma ideia mais precisa de quem é o pastor Gabriel Ferreira. Pastor Michel, então, meu nome é Gabriel Ferreira, tenho 34 anos de idade, estou com a mão na taça há poucos dias da formatura de quarto ano aqui no Naspe, Engenheiro Coelho, porém, para a honra e glória de Deus, já estou pastor chamado e votado na Associação Paulista Oeste, aqui na União Central Brasileira, e assumo as minhas funções efetivamente agora no próximo ano de 2024, no começo de 2024, onde, para a honra e glória de Deus, eu passei de pastor, né, obreiro de movimentos leigos, para pastor da Igreja Adventista do sétimo dia. Louvado seja Deus, amém, por isso, pela sua trajetória, APO, a Associação Paulista Oeste, só para aqueles que talvez não conheçam muito, assim, a nomenclatura da Igreja Adventista, né, nós temos níveis, isso, níveis administrativos, né, tem a sede mundial, tem a sede, sede regionais no mundo, né, no caso da nossa aqui, divisão sul-americana com sede em Brasília, as sedes que envolvem estados, no nosso caso aqui de São Paulo, eu estou falando aqui de Tatuí, interior de São Paulo, mas a união nossa é a mesma, né, a União Central Brasileira que envolve todo o estado de São Paulo, e essa união, ela é subdividida em regiões, no caso da minha região aqui, a Associação Paulista Sudoeste, e a do Pastor Gabriel, a Associação Paulista Oeste, região oeste do estado de São Paulo. Pastor, vamos começar então com o nosso tema aqui, né, você até mencionou aí de líder, de movimento dissidente para pastor adventista, né, como você definiria movimentos leigos, esses movimentos, um dos quais, né, você até pertenceu, como você define isso? Pastor, é, lá na doutrinação que recebíamos, nós encarávamos esse termo, movimento leigo, como movimentos organizados, separatistas da igreja adventista do sétimo dia, né, e que eram organizados por membros, muitas vezes sem uma formação acadêmica, teológica, formal, que assumiam posições de liderança. Então, no movimento que eu pertencia, por exemplo, o líder do movimento era, e ainda é, um ex-ancião da igreja adventista, não formado em teologia. Então, eles se denominavam e se denominam, ainda, movimentos leigos, por dizerem que essa autoridade não vem de alguma escola formal, de alguma formação da igreja, mas sim uma autoridade de Deus que os levantou como lideranças. Então, a grande parte desses movimentos que, ora, alguns irmãos, algumas lideranças da nossa igreja chamam de dissidente, né, ora, chamam de grupos separatistas, ou muitas vezes de irmãos afastados, né, muitos deles se denominam movimentos leigos. Ou seja, cada um, embora cada um tenha um nome, existem vários, todos eles estão dentro desse escopo de fazerem parte de um movimento chamado leigo. Era assim, por exemplo, com o movimento quatro anjos, no sul do país, com os adventistas históricos ao qual pertencia, os adventistas bereanos, e assim por diante. Todos eles, dentro dessa grande nomenclatura chamado movimentos leigos. Mas, em suma, são movimentos que se separaram da igreja por questões doutrinárias, e cada um foi, cada líder foi assumindo e foi, vamos dizer assim, liderando esses projetos afastados da igreja. Inclusive, alguns anos atrás, pastor, eu fiz uma entrevista com o irmão Jefferson Araújo, que é o mantenedor lá do ministério A Última Verdade Presente, um grande pregador, amigo pessoal, também pertenceu a um desses movimentos, né, e a entrevista que eu fiz com ele está disponível no canal. Eu espero lembrar de colocar aqui na descrição, depois, o link, pra quem queira depois assistir também a entrevista que eu fiz com o irmão Jefferson, lá em Curitiba, alguns anos atrás. O Jefferson, inclusive, pastor, nós tivemos vários encontros, alguns encontros, né, durante o próprio movimento que nós atuávamos. Ele com, se eu não me engano, o pastor Lucas Igor, que hoje é pastor no Amazonas, eles pertenciam ao mesmo movimento, houve um tempo que o Jefferson parece que foi até pro México, se eu não me engano, lá com o pastor Hugo lá, e o Lucas continuou tocando ali em Guarulhos, eu era de Capivari, dos Adventistas ao movimento Quatro Anjos, Ministério Quatro Anjos, e aí a gente estava tudo interligado. Virou, mexeu, nós estávamos ali pregando juntos, a gente estava fazendo trabalho missionário juntos, então conheço o Jefferson, um grande homem de Deus, e conheço o pastor Lucas e outros que retornaram a Igreja Adventista para a honra e glória de Deus. Amém. Pastor, você mencionou que há várias dessas subdivisões, desses grupos, né, com qual deles você se envolveu mais diretamente? Mais diretamente eu fui membro dos Adventistas Históricos. Foi por quase, quase cinco anos membro dos Adventistas Históricos, e depois houve uma cisão, né, houve um racha no movimento Adventistas Históricos, a nível nacional, e aí eu fui para um outro lado, que começou com um nome, depois migrou para outro, mas não tinha muita expressividade, assim, a nível nacional, quanto os Adventistas Históricos tinham, né, mas eu fiquei ao todo no Ministério, no movimento leigo, entre Adventistas Históricos e o outro movimento chamado Cristãos do Advento, eu fiquei por seis anos, se não um pouquinho mais de seis anos ali no movimento, mas minha base, minha estrutura foi Adventistas Históricos do líder Sila Jáquio, um ex-ancião da Igreja Adventista que está até hoje ali liderando esse movimento. Quer dizer que a gente pode considerar quase que dissidências da dissidência, algo assim, né, são subdivisões dentro desses movimentos? Existe bastante, existe muita dissidência dentro desses movimentos leigos, por não ter uma organização central muito forte, e não fica aqui uma crítica, mas é um modus operandi, né, muitos cabeças, pessoas que vão crescendo, vão sentindo novos chapados divinos e vão ramificando, abrindo outros ministérios, eu vou até mencionar aqui também, mas a minha intenção de mencionar, pastor, não é de confrontar em nenhum momento, é só a título de realmente passar a informação adequada, mas no período que eu estava ali com o Sila Jáquio nos Adventistas Históricos, houve uma divisão, né, quando estava também o Chalegre Filho, que hoje é ancião da nossa igreja, retornou à igreja e é ancião da nossa igreja, e houve uma divisão muito grande, onde de um lado ficou o Wagner Maxo e o Chalegre Filho e eu, e do outro lado ficou o Silas, e alguns ficaram pelo caminho também, né, então, me parece que hoje o Wagner, inclusive, está encabeçando um outro movimento, o Wagner Maxo do Espírito Santo, né, eu fui para a igreja, não voltei, porque eu nunca havia sido da igreja, o Chalegre voltou para a igreja, e tem outros pequenos focos de movimentos leigos que surgiram a partir desse grande racha, e eu estava presente quando aconteceu esse grande racha, estava também atuando no movimento lento quando houve um grande racha no Ministério Quatro Anjos, do Rogério Buzzi ali no interior de, se não me engano, do Paraná, né, do qual fazia parte o Lucas, o Jefferson, enfim, né, então são vários rachas, e existem várias dissidências desses grandes movimentos que tinham uma grande força no passado, como os históricos, o Quatro Anjos, o Ieste, e assim por diante. Esses rachas aí internos, né, dentro do movimento dissidente, já não se chamam mais Adventistas Históricos, né, tem outros nomes, então, e esse tronco principal aí, os históricos, ainda existe? Os Adventistas Históricos ainda existem, né, de vez em quando eu passo para dar uma consultada, ainda recebo coisa no e-mail ali, e continuo operando da mesma forma. Uma coisa interessante, pastor Michel, que já me chamava atenção, é quando eu estava como líder do movimento Adventista Histórico, é que parece que não prospera, é isso que é interessante. Quando está prestes a ter um crescimento expressivo, existe um racho, um cisma, né, Então é como se, o que eu sentia como líder do movimento era que nadava, nadava, nadava no evangelismo para morrer na beira da praia. Era basicamente isso que eu sentia. Então quando o movimento estava crescendo, tomando uma forma, parecia que vinha, parecia não, vinha alguma divisão e surgia um novo movimento. Hoje eu não estou 100% inteirado de quantos e quais movimentos novos surgiram, mas eu sei que da minha época, dos seis anos que eu fiquei nesses movimentos, surgiram pelo menos aí de sete a nove, oito, nove, movimentos dissidentes de grandes troncos, como o Ministério Quatro Anjos, os Adventistas Históricos, os Adventistas Bereanos e assim por diante. Um outro detalhe também é que alguns que desertam, né, desses movimentos dissidentes, esses movimentos leigos, eles vão para um radicalismo tão grande que aí já envolve judaizante com outras doutrinas como o nome correto de Deus, se é Iau, Iavé, Iá, se não pode mencionar, e aí começam subdivisões, é como você pegar uma taça de cristal e jogar de cima de um prédio. Ele vai esfarelando assim, ó, é incansavelmente, como se o inimigo conseguisse dividir para conquistar. Porque aí vai dois para lá, vai cinco para lá, vai dez para lá, vai quinze para lá, e vai tudo se deteriorando, se subdividindo e com doutrinas cada vez menos consistentes e mais estranhas. Menos consistentes e mais estranhas. Então eu pude presenciar e vivenciar tudo isso. A gente, estudando a história do adventismo, percebe que esse é um padrão, né? Enquanto Deus guia um povo, uma igreja, como Ellen White deixa tão claro isso aí, ele não está guiando ramificações, mas um povo, uma igreja coesa, essa igreja vai prosperando, vai cumprindo a missão, esses movimentos que vão ficando pelo caminho acabam, como você comparou muito bem, né? Vão se estilhaçando, se esfacelando como uma taça de cristal, né? Que se quebra ao cair. Uma coisa que, agora eu falo com você que está me assistindo, uma coisa que o pastor Gabriel e eu conversamos em off, e foi pedido dele, inclusive, eu não tinha planejado contar isso aqui, mas eu vou contar. Ele me disse, pastor, pastor Michelson, eu gostaria muito de falar ao coração dessas pessoas, porque o pastor Gabriel me disse que tem amigos ali. Obviamente que sim, né? Assim como eu fui católico e tenho muitos amigos católicos até hoje, eu entendo que o pastor Gabriel também tem amigos, irmãos, pessoas queridas nesses movimentos. Eu também conheço pessoas que pertencem a alguns desses movimentos, pessoas queridas, pelas quais oro, minha esposa também, todos os dias nós amamos essas pessoas. Então, a nossa intenção aqui, como dois pastores, é que este vídeo tenha esse tom pastoral. Obviamente que teremos que tratar de algumas doutrinas, de alguns assuntos que são delicados, mas, por favor, entenda que o nosso tom aqui, o nosso interesse, a nossa intenção, se você pudesse enxergar o nosso coração nesse momento, mas Deus vê, né? Deus vê as intenções. A nossa intenção realmente é essa, de fazer com que você tente enxergar da perspectiva agora do pastor Gabriel, da perspectiva do nosso irmão Jefferson Araújo, da perspectiva desses anciãos que retornaram à Igreja Adventista, e quem sabe não seja o seu momento também de reavaliar a sua posição e considerar seriamente voltar para casa. Tá bom? Esse é o nosso espírito, essa é a nossa intenção, e é com esse espírito que a gente prossegue, então, na nossa conversa aqui. Pastor Gabriel, vamos, então, lá um pouquinho para trás, para o tronco principal, um desses troncos principais, né? O Adventistas Históricos. Como que surgiu esse movimento? Então, quando eu ingressei nos Adventistas Históricos, ele já existia, né? E aí, como não tem um registro histórico, como tem a nossa igreja, por exemplo, então a gente ouvia muita coisa, pescava muita coisa, mas certamente, assim, a gente não sabia de todos os detalhes. Porém, o que eu soube é que também era derivado de um movimento que aconteceu aqui pertinho, no interior de São Paulo, em Hortolândia, né? Onde ali teve uma febre, por volta dos anos 2000, na região ali do IASP, do NASP, Hortolândia, e ali começaram os confrontos com a igreja, os confrontos com os pastores, e até um certo ponto, como sempre funcionou e parece que continua funcionando da mesma forma, até um certo momento consegue ficar ligado. Mas o que eu sentia, pastor, era como se fossem os pés de ferro com barro da estátua de Daniel. Conseguia estar ligado até um certo ponto, mas na verdade não dava liga. Então, começou assim também, até onde eu ouvi, né? Na época dos anos 2000, por volta dos anos 2000, e se uniram até um certo tempo, e depois foram se fragmentando, e daí lhe surgiu os adventistas históricos. Essa é a história que eu conhecia, eu posso estar comentando algum equívoco, mas era essa história que eu conhecia, e aí o Sila Jaque, lá de São Paulo, encabeçou esse movimento e tentou organizar. Então, ele formou site, o que na época não era uma coisa tão fácil, então ele formou um site, começou a compartilhar materiais, e se uniu, e foi criando uma estrutura. Ao mesmo tempo, paralelamente, também no sul, lá, o Quatro Anjos, também tinha uma gráfica, parece que tem ainda hoje, não sei, mas através dessa gráfica, então, começava a publicar materiais. E assim foi indo, né? Então, na minha época, os grandes movimentos leigos que tinham eram os adventistas históricos, ouvia-se falar muito dos adventistas berianos, o Ministério Quatro Anjos, pouco tempo depois o Terceiro Anjo, e também o Ieste, né? No Instituto de Saúde Itaquara, no Rio de Janeiro, que era muito forte, nós bebíamos muito dessa fonte, né? Dali você tinha, por exemplo, o pastor Diego, que hoje, me parece que retornou para a igreja também, é pastor também, o Instituto não existe mais. Então, esses eram os grandes troncos dos movimentos leigos, à minha época. Você me disse que não, diferentemente de alguns adventistas que acabam tendo contato com esse movimento, se alguns acabam deixando a igreja, não dá para a gente julgar cada caso, mas entendo que às vezes falta um lastro teológico mais arraigado, mais profundo ali, às vezes são questões também ligadas mais a... frustrações, talvez, né? Questões mais emocionais, enfim, cada caso é um caso. Mas, diferentemente dessas pessoas que abandonam a igreja para se unir a movimentos dissidentes, você não teve contato inicialmente com a igreja adventista. Você já foi diretamente para um movimento dissidente. Conta um pouquinho da sua história e como foi esse primeiro contato que você teve com os adventistas históricos. Ok. Então, pastor, assim, é interessante que a palavra não volta vazia. Quando eu tinha por volta de três, quatro anos de idade, nós morávamos em São Paulo, capital, e a nossa vizinha da frente nos adotou, né, como a minha e a minha irmã, como netos, e a avó Dade, hoje falecida, né, o avô João, e eles eram adventistas fiéis, né, adventistas do sétimo dia. Inclusive, em determinado momento, foram para a igreja adventista da Reforma, mas antes da minha avó falecer, ela retornou, rebatizou na igreja adventista, né, voltou direitinho. E ali, a parte da minha infância, eu tive esse contato com a igreja adventista, né. Estudei por um ano também, durante a educação infantil, né, na rede adventista, apenas por um ano. Mas, cresci como se nunca tivesse ouvido da igreja adventista, porque depois nós mudamos, e a vida foi tomando caminhos diferentes, e tínhamos pouco contato com a avó Dade, com o avô João, mas a semente ficou lá. Mas, durante toda a minha vida, minha adolescência, meu início, assim, de fase adulta, não existia, para mim, igreja. E, dos meus 17 anos, até por volta dos 21, que foi quando eu converti ali, 21 para 22 anos, não existia nem Deus para mim. Então, eu fui ateu também, durante muito tempo, um bom tempo, né, um ateu negativo, que, para quem não conhece essa nomenclatura, é aquele ateu que combate a existência de Deus. Não é aquele ateu pacífico, ou um ateu natural. Não, eu era um ateu negativo, que é um ateu combatente, combatia a existência de Deus, né. Mas, a semente estava lá. E, quando, quando eu estava perdendo a minha família, eu casei muito cedo, eu já tinha o Arthur, meu filho mais velho, né, minha esposa estava se separando, nós éramos recém-casados, eu era recém-pai, né, tinha virado pai há pouquíssimo tempo, e eu cheguei ali, ao fundo do poço, né. E, no fundo do poço, eu tive um encontro com Jesus. Esse encontro, não veio através de homens, nenhum. Foi um chamado pessoal que ele me fez, e eu aceitei esse chamado, e fiz minha primeira oração depois de muitos anos, pedindo para que ele me mostrasse toda a verdade, que ele me mostrasse a verdade das Escrituras. E, pouco tempo depois, estudando a Bíblia sozinho em casa, imagina, né, pastor, um ateu, pegando uma Bíblia, e começando a ler sozinho. Então, eu fiz isso, peguei uma Bíblia emprestada, da minha mãe, e comecei a ler a Bíblia, no outro dia, minha esposa começou a ler a Bíblia, e fomos nós dois que, que juntos começamos a estudar, e pouco tempo depois, eu não vou, eu tenho o maior respeito ao dizer isso, foi Deus que colocou um rapaz, um jovem no meu caminho, que o nome dele é Paulo, e o Paulo, ele tinha acabado de sair da igreja adventista. Ele era adventista, batizado, estava se tornando uma liderança na igreja local de Capivari, e ali ele teve contato em Hortolândia, com os adventistas históricos, e ali, naquele contato, alguma coisa mudou na mente dele, né, e ele foi para os movimentos leigos. Quando eu tive esse contato com o Paulo, o Paulo era adventista, mas já não era adventista da igreja. Ele era adventista dos movimentos, do movimento adventistas históricos. Então, eu tive uma conversa com ele voltando, porque nós dois éramos do mundo, né, e a gente, no passado, ia para a baladinha junto, trabalhava de garçom em bar junto, então ali eu senti uma proximidade com ele, falei, amigo, por que você não me dá um estudo bíblico? E ele aceitou e começou a me dar um estudo bíblico. Um estudo bíblico muito semelhante ao que nós fazemos hoje, mas ali tem algumas sutilezas que são diferentes doutrinariamente falando. E eu amei aquilo, me apaixonei, ele começou com as profecias de Daniel, minha esposa, aí depois as minhas irmãs começaram a participar, a família toda, e nós entramos ali com o passar do tempo, nós fomos entendendo que ele não fazia parte de uma igreja, mas que ele fazia parte de um movimento, e ali começou também uma doutrinação, não especialmente dele, tá, pastor, mas sim dos líderes com que nós nos encontrávamos, os líderes que ele nos apresentava, dos adventistas históricos, ali começou uma doutrinação através de materiais, de folhetos, de visitas, para combatermos a igreja adventista do sétimo dia. Então eu não fui um adventista, fui para o movimento leigo e voltei para a igreja, na verdade não. Pastor, só uma curiosidade. E fui direto para o movimento Adventistas Históricos. Só uma curiosidade, você não era adventista antes, mas mesmo assim, ao ingressar no movimento, você teve que ouvir críticas, ataques que eram feitos à igreja adventista, né? Ah, sim, bastante, porque assim, 90% da composição do movimento leigo vem de ex-adventistas, né? Então poucos eram os casos como o meu e o da minha esposa, que havíamos vindo diretamente de, vamos dizer assim, essa expressão engraçada, mas do mundo, né? Ou do espiritismo, ou do catolicismo. Poucos são. O maior evangelismo que é feito, na verdade, pelo menos no tempo que eu fiquei lá, era um evangelismo para dentro da própria igreja. É o que eu também ia perguntar, se há poucos que não pertenciam anteriormente à igreja adventista, isso quer dizer que o evangelismo é... Prioritário é feito para pescar adventistas. Isso é assim, eu sempre fui de espírito muito combativo, pastor Michel, se eu sou, hoje a minha família está na quarta geração de militares. Então, o meu sangue corre essa educação militar, né? Então, eu fui treinado para combater. Então, quando eu entrei no movimento leigo, eu passei por um novo treinamento, mas agora para combater através da mente e da argumentação. Então, eu fui realmente, isso daí eu falo com todo carinho do mundo, não estou atacando nenhum líder de movimento leigo, tá? Eu estou falando da minha experiência, a realidade. Eu fui treinado e preparado para combater a igreja adventista. Eu fui treinado e preparado para entrar na igreja, distribuir folheto, distribuir na época DVD, fazer tumulto ali, visitar a casa de adventistas para pregar uma outra doutrina, uma doutrina diferente da igreja. Eu cheguei num ponto tão extremo, pastor, que eu tive três programas de rádio na rádio local. A rádio Monte Sinai FM, hoje chamada Rádio Web ali de Capivaria, a mais forte de Capivaria. Tinha um alcance muito poderoso. Uma cidade de 50 mil habitantes alcançava ali mais de 20 mil pessoas diariamente a programação. Era uma época que não tinha esses smartphones e tal, então o povo, até hoje a rádio é muito forte lá. Eu tive três programas de rádio e um deles era para combater a igreja adventista. O outro era para atacar todas as outras igrejas, católicas, evangélicas, e o outro era de saúde, um programa de saúde. Então, eu fui muito ativo e intenso no combate à igreja. Tanto que quando eu decidi batizar na igreja adventista, o pastor distrital, porque eu tenho muito carinho hoje, o pastor Jabes Peixoto, ele ficou muito receoso. O pastor Jabes, inclusive, é da sua associação. Ele é da APSO. E ele ficou muito receoso, porque, peraí, como pode alguém que está nos atacando há anos, atacando publicamente, em rádio, vindo na igreja, fazendo bagunça, agora está pedindo batismo. Então, ele segurou o meu batismo. Hoje a gente dá risada disso. Eu precisei falar com o departamental de evangelismo, o pastor Genival Novaes, se eu não me engano, é o pastor Genival, para que pudesse preencher a minha ficha batismal. Mas, assim, a igreja me tratou com muito carinho, o pastor teve muita paciência, e eu até entendo, porque, tanto que quando eu saí do tanque batismal, o pastor, ele ergueu a mão e falou assim, ó, aqui está a história do apóstolo Paulo Moderno. É o que eu pensou agora. A igreja cristã primitiva teve o mesmo receio, né? E hoje eu entendo, assim, tudo, né? Imagina o receio da igreja, né? E, pastor, só uma curiosidade, eu estou chamado na Associação Paulista Oeste, né? No entanto, eu atualmente lidero com portagem na Paulista Sudoeste, na APSO, estou fazendo o meu último estágio pastoral na cidade de Capivari, na igreja central, que foi a minha igreja de batismo, que foi a igreja que me suportou e que passou tudo, o distrito que passou tudo que passou comigo. E hoje eu sou pastor dos irmãos que me trouxeram dos movimentos leigos, é uma história assim linda mesmo, né? Mas voltando ao assunto, um privilégio, então eu fui doutrinado e fui muito ativo no combate à igreja. O distrito de Capivari ali passou a perto comigo, um beijo para os irmãos ali de Capivari, vocês moram no meu coração, mas eu dei muito trabalho para a igreja e assim, pastor, a doutrinação foi muito forte. Eu tinha um ódio mortal, o ódio que Paulo tinha pelos cristãos, era o ódio que eu sentia pela igreja adventista. Quer dizer, você foi doutrinado a sentir ódio de uma igreja a qual você não havia pertencido, isso que é curioso. que eu não conhecia. Além dos programas de rádio, que outras atividades você desempenhou lá no movimento? E fala um pouco da convivência, como era a convivência ali entre vocês. Então, eu comecei como um membro leigo, um neófito, na verdade, mas por eu ser, eu gostar muito, eu ter me entregado totalmente a Deus e a Cristo, pela ação do Espírito Santo de Deus, eu estudava muito. Então, eu percebi que em pouco tempo eu galgava a níveis de conhecimento que se equiparavam a um dos maiores líderes do movimento, né? E a igreja foi ali, a igreja ali, eu digo, a comunidade foi enxergando esse talento, embora eu era bastante imaturo, inexperiente em termos de fé, mas eu tinha bastante conhecimento e eu era muito trabalhador na obra. Então, eu vivia praquilo, porque quando você sai do mundo assim, pastor Michelson, e você tá no fundo do poço e você conhece a fé, você conhece algo melhor, todo o seu sentimento é de gratidão, né? Você quer recuperar o tempo que você perdeu. E eu poderia ter feito isso na igreja, eu não fiz, fiz nos movimentos, hoje faço na igreja, mas aquele primeiro amor, aquele impulso, então eu estudava muito, vivia, respirava e trabalhava muito, evangelizava muito. E ali eu fui, fui assim, conquistando o respeito da comunidade, eu lembro que eu mudei do centro da cidade pra uma chácara, em Capivari, e ali o grupo, então, passou a se reunir na nossa chácara. Como tem essa filosofia forte, né, da questão da vida no campo, nós vamos falar até um pouquinho disso, creio eu, de como era a vivência ali nessa questão de reformas, mas como a gente passou a morar em chácara, então o grupo passou a se reunir ali, passou a ser a sede. E eu passei a ser um dos líderes e organizadores, né? Posteriormente, quando chegou o Chalegre Filho, que daí se tornou uma grande liderança junto com o Wagner Maxson também nos Adventistas Históricos, ele, até contra a vontade do Silas, ele me ordenou a obreiro, que no caso é pastor ali do Ministério de Adventistas Históricos. e ali eu desempenhei funções como batismos, santas ceias, funções pastorais mesmo, eu desempenhava, né? Só que nos Adventistas Históricos isso foi por um curto tempo, porque depois eles nos cortaram. Então, é interessante que até, por exemplo, existe uma reclamação muito grande de que a igreja expulsa esses irmãos, né? Ah, fomos cortados, fomos expulsos da igreja, estamos desigrejados. Mas dentro dos movimentos, se você pisar no calo, se você fizer alguma coisa que desagrada, isso também acontece, entendeu? E eles vão cortar. E o tratamento é muito ríspido, é uma pressão psicológica muito forte. Eu digo que é até maior do que a pressão que passa um membro Adventista quando começa a conhecer esses movimentos. É muito maior, é muito mais radical. E nós sofremos isso. Então, respondendo a pergunta do senhor, fui membro leigo, depois me capacitei e cheguei a ser obreiro, pastor ali no movimento onde eu pastoreei entre Adventistas Históricos e Cristãos do Advento um período de dois anos e onze meses. Bom, acho que em termos de experiência, de vivência, isso é incontestável, né? Você, e com certeza se alguns dos seus amigos de então estiver assistindo, vai atestar tudo isso, né? Feito esse, pintado esse quadro, né? Da sua história, da sua trajetória, vamos falar um pouquinho agora sobre crenças, sobre doutrinas também, né? Mas, de novo, sempre com respeito, analisando ideias e não pessoas, né? Eu não sou, nunca fui adepto do argumento ad hominem, eu prefiro trabalhar com ideias, né? E deixar que as pessoas usem seu livre-arbítrio para julgar entre elas, colocar na balança, tendo sempre a Bíblia sagrada como parâmetro, né? E tomem suas decisões, né? Então, pastor Gabriel, quais as crenças que mais caracterizam, né, esses movimentos, e quem sabe começando pelo histórico, né? Históricos, e principais diferenças em relação com a Igreja Adventista do sétimo dia? Então, o que eu notava quando estava lá, pastor, é que tinha muita coisa em comum, né? Eu vou até pegando um gancho na fala do senhor, eu vou até reforçar esse ponto de vista. Eu não estou aqui para atacar, porque, como o senhor disse, eu tenho muitos amigos ali ainda, pessoas que eu amo de coração, e agradeço pela experiência que eu pude obter ali dentro, porque me preparou para eu estar onde eu estou hoje. A intenção é justamente essa, que quem está assistindo, e está se familiarizando, conhecendo os movimentos, frequentando, estudando, é que ouça esse testemunho, porque é a minha história de vida e da minha família, e eu vou entrar aqui em pontos mais dolorosos, psicologicamente falando, emocionalmente falando, né? Que eu tenho certeza que muitos que estão assistindo, pastor, vão se familiarizar, estão vivendo e sentindo isso. Então, a intenção não é atacar aqui. e quando vamos falar agora de doutrina, também não é atacar, porque cada um tem o direito de escolher a doutrina que quer seguir, né? Tem gente que não quer seguir a igreja, tudo bem, você tem o seu evangelho, mas é necessário que você ouça de quem esteve onde você está, por onde você está passando, para você ter um ponto de vista, porque no início, pastor, é assim, é tudo lindo, é um grande amor, é uma coisa maravilhosa, parece que descobriu algo que só a gente sabe, e parece que o que nós nos víamos como remanescentes da igreja, agora somos mais remanescentes ainda, e aí tem toda uma doutrinação em cima de Apocalipse 14, né? Das três mensagens angélicas que são um pouco diferentes do que a igreja prega, e aquilo é muito, tudo prende muito, tem material do Nader Mansur, da Austrália, tem material de fora, e tem muita coisa, e ali te prende, né? Então eu quero que você ouça com muito carinho, meu irmão, minha irmã, que você que está assistindo, porque assim, não estou atacando a sua doutrina, tá? Você tem o direito de seguir a doutrina que você quiser, porém, muita coisa que me foi falado lá dentro não era verdade, tá? Vou te dar um exemplo, é... O Paulo, que me deu estudo bíblico, ele disse pra mim que havia sido expulso da igreja, ele e outros meninos, inclusive só pra deixar claro também, o Paulo está rebatizado na igreja, rebatizou esse ano com a família inteira na igreja, uma alegria muito grande pra gente, né? Tivemos participação nesse processo, eu fiz o batismo junto com o pastor distrital de Capivari e da filha dele, então foi um processo muito lindo, né? Mas o Paulo, ele havia me dito que junto com outros havia sido expulso da igreja Adventista. E eu quando entrei no meu estágio pastoral, eu fiz questão de analisar o histórico dele, olhar no sistema se a igreja havia expulsado a ele e os outros meninos, né? E a igreja nunca tinha feito a expulsão deles. Então toda a narrativa que eles construíram pra mim foi uma narrativa equivocada e não foi mentirosa porque eles não sabiam, eles ficaram sabendo depois que eu fui averiguar. Então imagina você ter por anos na cabeça que a igreja te expulsou, te cortou do livro e você não ter sido cortado, né? Então assim, muita narrativa é trazida pra gente. Como sendo verdade e não é verdade. Então a gente precisa averiguar de perto. Falando em doutrinas, né? A doutrina principal que eu acho que dá choque é a doutrina da trindade, né? mais especificamente sobre a pessoa do Espírito Santo e sobre a natureza de Cristo, ok? Então esses são pontos chaves que dividem, né? Os movimentos, os irmãos adventistas pra partilhem pro movimento leigo. A questão da trindade, mais especificamente com foco no Espírito Santo e na natureza humana de Cristo. Então Jesus como gerado, Jesus como criado, Jesus como Deus eterno, como coeterno com o Pai e com o Espírito Santo. Então esses são pontos doutrinários muito fortes em torno do movimento. Uma outra questão que eu não sei nem se pode considerar como doutrina, mas é uma coisa que é muito falado lá dentro, é a igreja como sendo Babilônia. A igreja adventista como sendo Babilônia. Não, a igreja já se corrompeu porque a igreja aceitou a trindade, a trindade é católica e assim vai escalonando nessa argumentação. Também tem assim a questão de usos e costumes, né? Formas e reformas. Então reforma de saúde, reforma do vestuário, a reforma musical, todas essas reformas que nós como adventistas advogamos, eles também advogam, os movimentos leigos, porém dando uma maior ênfase numa perfeição de caráter. A própria questão da perfeição de caráter é perfeição de caráter ou é perfeccionismo. Então tem vários pontos assim, pastor, que divergem em termos doutrinários. No entanto, no entanto, a minha busca, depois de muito ter estudado sobre trindade, natureza humana, reformas, usos e costumes, profecias, a minha busca pessoal como líder, como pastor do movimento leigo, girava em torno da pergunta que não calava na minha mente, que era A Igreja Adventista é Babilônia. Durante todo o tempo que eu fiquei na dissidência, como eu disse para o senhor, eu estudava muito. Ali atrás, eu tenho originais, originais, primeiras edições ali do Espírito de Profecia. Eu tenho todos os testemunhos, eu tenho muito conteúdo, muito material, estudei muito, né? Mas eu não conseguia refutar o livro A Igreja Remanescente. Remanescente, um compiladinho fininho desse tamanho, com textos muito claros, que me levavam a buscar os originais, porque eu falo inglês, leio inglês, né? Então eu tenho essa facilidade de poder consultar o original em inglês, e no inglês eu li a passagem toda, eu li o trecho todo. E realmente eu não conseguia me, como eu posso dizer, me convencer de que a Igreja Adventista, apesar de erros humanos, de falhas humanas, de algumas lideranças que erram, algumas lideranças que produzem escândalos na Igreja, algumas falhas que a Igreja pode vir a cometer, porque na liderança da Igreja estão os seres humanos, mas eu não consegui enxergar, nunca consegui enxergar, depois de um certo tempo, não conseguia mais ver a Igreja como sendo Babilônia. Eu não conseguia colocar ela em pé de igualdade com a Igreja Católica, ou com qualquer outra denominação evangélica, que era uma argumentação que eu ouvia muito, se tornou mais uma Igreja evangélica, é como uma seita, tipo o Testemunho de Jeová e tal, então eu não conseguia, depois de uns três anos, mais ou menos, eu já não conseguia olhar, era como se Deus estivesse me tocando dizendo assim, ó, isso aqui está errado. Então, pastor, quando a minha busca desenfreada, desesperada, não foi para combater ou não a trindade, não foi para combater ou não a natureza pré-lapsariana ou pós-lapsariana de Cristo, eu não fui em busca dessas respostas a princípio, tá? Isso veio com os anos, mas a princípio a minha resposta que eu precisava mesmo encontrar era a Igreja Adventista se tornou Babilônia? E quando eu tive essa resposta, pastor, todo o restante foi consequência. Então, eu quero falar para você, irmão ou irmã que está me ouvindo agora, pastor, desculpa se eu estou sendo assim, estou me prolongando muito, mas eu quero falar diretamente com você, irmão, com você, irmã. Eu não havia sido membro Adventista, eu vim do mundo para os movimentos e hoje sou da Igreja, mas você que cresceu na Igreja, é de berço ou teve uma vivência, liderança na Igreja que ganhou almas para Deus através da Igreja, que foi abençoado muitas vezes por pastores ou pela Igreja ou talvez até para um pastor que saiu da Igreja que... Irmão, por favor, pense consigo mesmo. A Igreja é mesmo Babilônia? Olha, eu vou falar uma coisa assim que pode até ser radical. Se o pastor Michel, se quiser cortar depois, pode cortar, viu, pastor? Mas vamos dizer, vamos dizer, não estou dizendo que é isso, mas vamos até dizer que existe algum erro doutrinado nas 28 crenças fundamentais. Não estou dizendo que tem, estou dizendo, vamos até considerar isso. Ainda assim, isso é motivo suficiente para você advogar que a Igreja Adventista se tornou Babilônia? É suficiente para isso? Eu não acho, não penso assim, mas é suficiente? e aí você se virar totalmente contra a Igreja, combater a Igreja, provocar a Igreja, arrancar membros da Igreja, é suficiente? Às vezes você construiu uma história de 20, 30, 15, 10 anos na Igreja, demorou anos para chegar até a Igreja, e repentinamente, por alguns textos, ou por meia dúzia de visitas, ou por textos que você não teve nem como ainda se aprofundar, ou ler um original, ou buscar mais, você já está, já virou a sua mente a tal ponto de combater a Igreja que você por muito tempo chamou de Igreja de Deus? Então, o meu conselho é que você faça igual o meu amigo Eric, que eu vou até falar o nome dele porque é positivo, ele nunca saiu da Igreja, o Eric Puccini fez, o Eric conheceu a doutrina, ele se aproximou de mim, ele frequentou os movimentos, mas ele demorou anos para tomar a decisão dele, ele avaliou por anos, ele estudou por anos, ele não tomou nenhuma decisão precipitada, nunca atacou a Igreja, nada, e depois de anos, quando ele viu o que os movimentos leigos se tornaram, e como eles se esfacelavam, e como parecia que não possuía a benção de Deus, e principalmente também com a minha ida e a de outros para a Igreja, ele olhou e falou assim, não, realmente, estou no caminho certo, a Igreja Adventista não é a Babilônia, ela é a Igreja de Deus, e hoje está entrando, me parece, no curso de teologia para ser um pastor também, então assim, tenha paciência, tenha calma, não seja precipitado, não seja precipitada, vai devagar, ore muito a Deus, peça ao Espírito Santo de Deus, que te ilumine ao você estudar os textos, que você possa sentir o verdadeiro espírito das visitas que você está recebendo, tá bom? e peça essa resposta para ele, a Igreja Adventista é Babilônia, ainda que eu considere que tenha erros, é suficiente para eu chamar de Babilônia, para eu virar as costas para essa igreja, para eu me voltar contra essa igreja? E foi essa, pastor, a pergunta principal que me conduziu até a igreja, e depois eu fui estudando os outros temas, como a natureza humana de Cristo, as reformas, a perfeição de caráter, perfeccionismo, e tudo foi se juntando dentro da minha mente, com muita calma, um processo que demorou anos, no quinto ano de teológico, deveria ter formado quatro, formando em quinto, demorou anos para eu poder ter estrutura hoje e poder enxergar claramente o que os movimentos advogavam, o que a igreja advogava, me aprofundar nos originais e tomar a minha decisão. É, pastor, existe muita diferença entre Babilônia e Laodiceia, né? A Laodiceia, a mensagem é arrepende-te, né? Compre o ouro, aplica o colírio, enxerga a tua situação, eu repreendo e castigo a quem eu amo, né? Estou a ponto de vomitar, mas não vomita. Agora, Babilônia, aquele texto que mudou a minha vida, porque eu pertencia à Babilônia, né? A diferença é gritante. Eu poderia falar aqui, ex-cátedra, como se diz, né? Do que é pertencer à Babilônia. Eu era evolucionista, eu fui marxista, namorei o espiritualismo, enfim, eu estava lá com os dois pés em Babilônia, e aí o texto bíblico que mudou a minha vida foi sai dela, povo meu. Tem povo de Deus em Babilônia e Deus está chamando para fazer parte de que povo? Para onde que ele tem que vir, né? Então, veja, eu não consigo entender como essas pessoas leem textos tão claros, como, por exemplo, textos de Ellen White, eu me refiro aqui, debe e defeituosa, como possa ser a igreja, ela é objeto da suprema consideração de Deus. Ou então, nada temos que recear quanto ao passado, quanto ao futuro, a menos que nos esqueçamos do passado, das lições de Deus no passado, né? Então, ele está conduzindo esse povo. Outro texto que, eu estou citando aqui de memória, assim, estou parafraseando até, né? Sim, sim. Um outro que diz assim, embora existam erros, problemas, né, na igreja, e deva haver até o fim, Deus vai corrigir todas as coisas. Eu tenho aqui no meu blog outraleitura.com.br, uma coletânea de textos desse tipo, assim, sabe, que nos dão esperança, nos dão motivação. O título, eu acho que é Existe Esperança para a Igreja? Eu vou colocar aqui na descrição do vídeo também, depois você pode ler com calma, né? O próprio Testemunho para Ministros, a partir da página 32, no capítulo 4, ela deixa bem claro que ela não apoia a posição de chamar a Igreja Adventista de Babilônia. Então, esses textos, pastor, quando eu lia, lia Eventos Finais, lia Igreja Remanescente. O que você sentia quando eu lia esses textos? Eu sentia que eu não tinha como argumentar contra isso. Só que é interessante, pastor, e eu quero que você fique muito atento, você que está me ouvindo, porque eu estou falando do meu coração para o seu coração, tá? A gente tem um poder, o ser humano, ele tem um poder de enclausturar, nem sei se essa palavra está correta, né? De enclausurar, vamos dizer assim, de deixar em forma endóspora, né? Sementes que Deus quer plantar na gente. Nós temos esse poder. Quantos e quantos testemunhos que a gente não ouve, pastor Michel, de pessoas que leram o Grande Conflito há 20, 30 anos atrás e guardaram no coração, continuaram frequentando as suas igrejas, né? E só depois ele deu a oportunidade do Espírito de Deus, o Espírito Santo, atuar no coração e se tornou um Adventista, né? E nós também, nos movimentos leigos, também temos esse poder. E eu fazia isso. Essa era uma semente que estava dentro de mim, que nenhum Adventista havia plantado, tá? Mas a leitura do Espírito de Profecia havia plantado essa semente dentro de mim e eu conseguia deixá-la dormente no meu coração. Quando vi alguma argumentação nesse sentido, quando eu lia um texto que me balançava, eu simplesmente deixava ele de canto na minha mente e seguia para fazer o que eu estava fazendo. Era a dureza de coração, né? Então, assim, talvez, pastorinho, talvez não, eu tenho a plena certeza absoluta diante de Deus aqui que tem pessoas ouvindo isso que estão vivendo essa situação, que estão enclausurando a semente de Deus em seus corações, sentem que não estão no lugar onde deveriam estar, sentem que não tem resposta essa indagação, mas que vai deixando ali oculto, vai deixando ali a semente dormente. Então, continue orando, porque nós estaremos orando por você, continue orando que essa semente ela vai ela vai brotar, ela vai germinar e você vai perceber que apesar das falhas que você possa enxergar na igreja, a igreja continua sendo a igreja de Deus. Pastor, falhas, a igreja em toda a sua história, no tempo de Israel, no tempo da igreja cristã primitiva, sempre houve, porque ela é formada por seres humanos, ela é o corpo de Cristo e como o corpo de doutrinas e no que diz respeito a cabeça desse corpo, ela é perfeita, porque Jesus é a cabeça, mas nós somos parte desse corpo e essas partes é que são defeituosas. Eu até já conversei uma vez com um amigo que dizia assim, olha, a igreja seria muito melhor se eu não estivesse aqui, mas eu quero me agarrar a Cristo e quero melhorar pra ajudar a igreja em sua missão, né? Então, ou então aquele pensamento que diz assim, não deixe de ir à igreja porque há hipócritas lá, sempre há lugar pra mais um. Nós temos que ir pra ser corrigidos, pra ser melhorados por Cristo, né? E o que você acabou de dizer, pastor, isso me enche de esperança, sabe por quê? E quando eu falo isso eu fico até emocionado porque minha esposa e eu, nós demos estudos bíblicos anos atrás pra pessoas muito queridas, especificamente duas irmãs muito queridas que moram em nosso coração, mas que infelizmente foram seduzidas por um desses movimentos dissidentes e hoje estão envolvidas, estão assim, naquele primeiro amor na dissidência, digamos assim, né? E nós temos orado todos os dias praticamente pra que elas amadureçam, pra que essa semente enclausurada, como você disse, né? Possa brotar porque eu sei que o preparo pra serem batizadas foi muito bem feito. Minha esposa e eu dedicamos muitos e muitos meses, acho que mais de, foram anos, na verdade, de testemunho, de estudos bíblicos, chovesse ou fizesse sol e estávamos lá. E ver, né, pessoas assim, queridas, amadas, migrando pra um outro movimento, isso nos deixa bastante tristes, né? Mas eu creio que Deus tem uma obra a fazer também como fez na sua vida, pastor. E o seu testemunho pra mim me motiva a orar mais e mais ainda por essas pessoas, por essas pessoas queridas e outras mais que eu creio em Deus assistirão a este vídeo aqui, né? Eu peço a Deus que essas minhas amigas, essas nossas amigas, se estiverem neste momento assistindo a este vídeo, que elas peçam a Deus esse esclarecimento, peçam a Deus que ele faça com que aquela sementinha que foi muito bem plantada, ela de novo brote e a obra de Deus seja feita na vida delas como foi feita na sua vida também, pastor, na do Jefferson, na dos seus amigos, a sua esposa, da sua família e assim mais uma vez essas pessoas façam parte dessa família maravilhosa. Pastor, uma curiosidade, você que pertenceu aos históricos e depois também a uma dissidência da dissidência, só uma curiosidade, quais são as diferenças doutrinárias, então, por exemplo, em relação com os adventistas históricos e o movimento que foi originado e liderado pelo Maxon, por exemplo, que diferenças há, assim, que justificariam uma dissidência da dissidência? Olha, pastor, a época que dividiu ali os adventistas históricos, dividiu por uma questão que hoje eu falo com sorriso, mas não é um sorriso irônico, não, mas é assim, o que dividiu foi a questão do casamento na época. o irmão Silas, ele tinha um rapaz muito chegado a ele, era o ajudante pessoal dele, o irmão Renato, que me parece, se eu não me engano, salvo engano, voltou para a igreja, e o Renato, ele havia tido um relacionamento e divorciado, mas não houve adultério, tudo, e ele vivia uma vida assim bastante triste, porque tem homens que não conseguem ficar sem mulher, e a gente via que ele tinha uma grande luta por essa questão de companhia, queria uma companhia, mas por questão da doutrina, ele não lançava a mão de um novo relacionamento. Em determinado momento, me parece, perdão qualquer equívoco que faz muito tempo, a memória às vezes pode enganar, mas me parece que a ex-esposa contraiu o novo relacionamento. E aí ele estava livre, para um novo relacionamento, porém, na doutrina dos adventistas históricos, não. A doutrina dos adventistas históricos em relação a casamento, pode ser que tenha mudado isso, mas na minha época, o cisma foi por esse, era igual à doutrina da batista tradicional. Casamento é um só, independente do porquê separou, não pode nunca mais ter um novo relacionamento. E Chalegre, Wagner e eu, nós estudando a fundo ali os originais, de profecia, Bíblia, nós víamos que não, que Jesus tinha uma cláusula de exceção, que era a relação sexual ilícita, né, porneia, que era o abuso sexual ali, né, por parte de um dos cônjuges, e a morte que dava essa liberação especial para você contrair um novo relacionamento. Então, na época, o cisma que ocorreu entre históricos e nós, essas lideranças, foi por conta da questão do casamento. Isso foi um cisma grande a nível nacional, porque nós tínhamos uma influência nacional também, e aí foi um cisma grande. E aí foi onde nós fomos, o Chalegre e eu começamos como cristãos do advento, e o Wagner parece que começou um movimento ali na casa dele e tudo mais, né. Curiosamente, pouco tempo depois, o Renato, que estava ao lado do Silas, nessa cisma, contraiu um novo relacionamento, e aí deixou, então, o movimento, porque agora ali ele tinha um novo relacionamento e não estudou. Então, assim, o diabo, ele fica colocando coisas que são mínimas, pequenas, fáceis de se estudar, de ter uma clareza bíblica, para criar divisões nesses movimentos. Então, virou, mexeu, sempre tem, tinha e tem cismas nesses movimentos, cada hora é uma coisinha. Então, pode falar Jesus, Jesus é vem de Esos, é Deus grego, ou tem que ser Yeshua, ou é Yeshua Hamashia, ou Yahoshua, e assim vai indo. Então, o diabo, eu costumo dizer que ele deita e rola. Por quê? Porque cada me parecia, pastor, assim, e eu me enquadro nisso, que existia muito narcisismo intelectual dos líderes do movimento, inclusive, meu, né? Porque a gente queria estar certo a todo custo. A gente queria provar que a gente lia mais, que a gente estudava mais. Eu até lembro que quando foram preencher minha ficha de batismo, o pastor Michel, eu sou pastor Jabes, doutor Jorge, o Amós, dois anciãos da igreja, de muito tempo de igreja, o pastor começou a preencher ali o voto batismal, chegou na natureza humana de Cristo, né? E ele falou, crê na natureza pré-lapsariana, tal, tal. Hoje o voto não é mais assim. Até porque o seminário teológico, ele advoga hoje a doutrina peculiar de Cristo, né? Desculpa, me deu um branco aqui. a natureza peculiar de Cristo, que envolve elementos do pré-lapsarianismo e do pós-lapsarianismo, né? Então, assim, na época o voto dizia isso, né? E eu falei, não, peraí, isso daí eu não acredito. E eu tava de frente pra minha biblioteca, né? Essa bibliotequinha aqui que era menor na época, e ali eu comecei a puxar livros e textos, e ali nós fomos de oito da noite a duas da manhã debatendo esse ponto. Até que o doutor Jorge, que é juiz, virou e falou assim, chega, a gente tá andando em círculo, vai dar três horas da manhã, não tamo indo a lugar nenhum. E aí o pastor Javes falou, não tem condições de te batizar. E aí agora, depois, eu entrei no curso teológico, inclusive, pastor, ainda crendo na natureza pós-lapsariana de Cristo, e ali depois de aprofundar muito na exegésia, emenêutica, do espírito de profecia, da Bíblia, eu compreendi que Cristo, ele tem uma natureza peculiar, que não é nem pré, nem pós. Ele mistura o elemento das duas. Não tem como você dizer que Cristo, por exemplo, não nasceu diferente. Ele nasceu diferente. Totalmente singular. É, totalmente singular. Ele nasceu, isso, pastor, a palavra mais adequada, ele nasceu singular, ele nasceu diferente, com propósito diferente. Eu até hoje, eu brinco, né, da forma como eu me desafiava quando eu entrei no teológico. Eu entrei e falei assim, quero ver se eles vão conseguir mudar a minha cabeça. Olha só, quero ver se eles vão conseguir mudar a minha cabeça. E ali aprofundei muito, e aí o professor, guiado por Deus, sem saber nada do que eu estava passando, ele virou e disse assim, e se tem alguém aqui que acha que Cristo não tem nada de diferente com qualquer um de nós, me prove que no seu DNA o seu pai não teve participação. Seu pai terrestre. Eu falei, uau, é verdade, né? José não teve participação em Cristo, né? E eu, não existe outro ser humano que não tenha vindo do seu pai. Então, se ainda que fosse só essa diferença, Cristo já seria singular por isso. Então, são coisas que quando a gente está no movimento leigo, a gente fica tão cego com os textos que são colocados para nós, pastor, que a gente não enxerga diferenças básicas e mínimas. Entendeu? Como por exemplo essa, me mostra um ser humano que não tem o DNA do pai terrestre para que o nascimento dele tenha acontecido. Não existe, só Cristo. Então, Cristo é singular. Cristo nasceu e viveu 100% sem pecado. Me mostra algum ser humano que não pecou. Da concepção até a morte nunca cometeu um pecado. Então, e outra, ele, filho de Deus, né? Deus, filho de Deus, aqui, filho do homem, filho de Deus, me mostra outro ser humano que veio com a missão que ele veio. Então, assim, são coisas que, com muita honestidade, pastor, a gente enxerga depois que a gente sai, né, daquela doutrinação. É o que eu recomendo para quem está ouvindo, tá? Dá uma pausa, põe o pé no freio, dá uma respirada. Talvez você está pensando em pedir sua carta de remoção da igreja, está arrastando membro de fora da igreja. Eu nem te digo para parar de estudar, porque eu acho que a gente tem que ler tudo, examinar tudo e reter o que é bom. Mas eu estou dizendo assim para você, calma, respira, põe o pé no freio, né? Vai com mais calma, porque se você tiver errado, ou se você tiver errada, já pensou que grande trevas você está levando para as pessoas? E que grande trevas você está se colocando? Então, calma, vai com calma, né? Você ficou 20 anos na igreja, não é em meses ou em um, dois anos que você vai virar as costas para a igreja. Calma. Parece que você está descobrindo uma coisa nova, mas talvez isso não seja 100% como você está enxergando agora nesse primeiro amor. Pastor, eu vou fazer uma outra fala arriscada aqui, se o senhor quiser. antes de você correr esse risco, deixa eu só contar aqui uma experiência. Eu não sei. Não, não, fica à vontade, o Espírito Santo está conduzindo tudo aqui. Mas eu vou contar uma pequena experiência disso que você falou aí, como é pura realidade. Eu conheço uma pessoa, é, lógico, eu vou omitir o nome aqui, também é uma amiga de longa data, né? Mas que se encantou por um movimento dissidente, de um indivíduo que abandonou a igreja e criou lá um grupo, não é nenhum desses que nós estamos mencionando aqui. Ela ficou encantada com isso, achou que agora sim descobriu a verdade e começou, como ela é uma pessoa muito ativa, proativa e missionária, começou a levar vários adventistas para esse movimento. Depois, de algum tempo, amadureceu, se desencantou, viu problemas lá, abandonou o movimento. Ingressou no outro movimento dissidente e começou a levar pessoas para lá. Ou seja, vai deixando um rastro de uma história triste, porque alguns que ela levou para aquele primeiro movimento ficaram por lá, lá no erro, que para ela antes era perfeito, né? Depois foi para o segundo movimento e onde isso vai parar? Aonde isso vai parar? Quantas pessoas vão ficando pelo caminho aí desnorteadas, tristes e que precisarão ser resgatadas, né? Então, isso é realidade mesmo, né? Tenha calma, analise tudo, ore muito, estude muito, né? E só depois de ter ponderado todas as coisas possíveis aí, tome uma decisão, mas não se precipite. Isso é um conselho muito válido que o pastor Gabriel nos dá nesse momento. E, pastor, essa é a deixa para falar justamente o que eu queria dizer, né? Eu acho, pastor, que tudo o que nós vamos fazer tem que ser com maturidade, com paciência, com calma do Espírito Santo. Eu percebi nesses anos que a agitação me conduziu a cometer muitos erros. E se você for analisar a história do adventismo, isso é uma coisa que nós temos em comum, né? Compartilhar da mesma história tanto os movimentos leigos como nós, como os movimentos de reforma, enfim, né? Se você for analisar a história, o grande desapontamento veio porque houve uma grande agitação, né? Ah, mas era profético, precisava acontecer. A gente sabe, né? Que Judas também poderia não ter traído Cristo. Ok? São escolhas pessoais. E o grande desapontamento estava profetizado, deveria acontecer, mas foram escolhas pessoais. E foi uma agitação muito grande naquele momento que cegou as pessoas. E elas estavam buscando algo bom. Queria ver o Salvador voltar. Então eu entendo que muita gente, pastor, que está nos movimentos leigos, e é aqui que eu vou trazer a minha fala bem arriscada, elas estão com sinceridade no coração. Porque eu também sempre fui muito sincero. E eu conheci irmãos maravilhosos muito sinceros, tá? Mas estão agitadas. Então, talvez você esteja num nível de êxtase tão grande que você não está enxergando ou está velando coisas que com um olhar mais clínico ou mais, vou dizer assim, mais frio, você conseguiria enxergar. E aqui, pastor, é o grande ápice do risco que eu vou correr, tá? Existem dois tipos de pessoas que saem da igreja ou que forçam a sua expulsão. Porque tem muita gente que diz que foi expulsa da igreja, mas porque forçou a expulsão, tá? Lembre disso. Você que ouviu algum líder de movimento leigo que chegou pra você e falou assim, ah, eu fui expulso da igreja, eu contestei o pastor e me expulsaram. Não é bem assim. A igreja é paciente com os seus membros. Se foram expulsos é porque provavelmente, não estou dizendo todos, mas 99% provocaram a sua expulsão, tá? Então, dois tipos de pessoas saem da igreja, tá? Ou são expulsos, desligados da igreja, tá? Um deles, pastor, são os sinceros. Tem muita gente que é sincera, que está saindo da igreja, ingressando nesses movimentos leigos, porque vê falhas, talvez na sua igreja local, ou vê falhas de membros em posição de autoridade na igreja, de repente um pastor ou um líder, alguma coisa, se chateiam com aquilo, se constrangem com aquilo, se comovem com aquilo, e por serem tão sinceros, eles não conseguem mais conviver naquele ambiente. E aí acaba que o inimigo acaba trazendo de bandeja uma coisa que parece ser uau, é por isso que eu estou sentindo isso, é porque a igreja é Babilônia, porque aquele pastor fez isso, porque aquele líder fez aquilo. Então tem muita gente sincera, pastor, que vai para os movimentos porque ama a fé adventista. Vou dar exemplos. Jefferson Araújo, pastor Lucas Igor, a minha esposa, eu, pastor Gabriel, o irmão Almir, que hoje é professor de escola sabatina na igreja central de Capivari, e tantos outros, o irmão Chalegre, e tantos outros que vão para o movimento leigo porque estão magoados momentaneamente com alguma coisa que viu, alguma experiência que viveu, e aí parece que descobriu algo novo e sai da igreja. Com esses eu não me preocupo, porque como sinceros que são, se você continuar orando, Deus vai conduzir você de volta. Agora existe um outro tipo de pessoas que saem da igreja e que vão para o movimento leigo. Esses são aqueles que não gostam da igreja, nunca gostaram, que estavam esperando uma mínima oportunidade de sair para criticar a igreja e que são movidos pelo inimigo. Desculpa, é forte? É. Mas a própria palavra fala que Deus plantou o joio e o trigo. Não foi? Deus plantou o trigo e o inimigo plantou o joio. A Bíblia diz, tem o joio e tem o trigo. O trigo foi Deus, o joio, o inimigo semeou. Tem gente na igreja que foi semeada pelo inimigo. Por isso que as melhores pessoas que eu conheci na minha vida são da igreja, mas as piores também. Por quê? Porque é o joio e o trigo, eles crescem juntos. Então esse joio também está esperando oportunidade de acusar a igreja e saem da igreja. A pergunta é, você que está no movimento leigo, você que está saindo da igreja, você está saindo porque ama a igreja, ama a fé adventista ou porque você é joio? Então, pastor, é algo arriscado de dizer. Por isso que eu tomo muito cuidado ao atacar qualquer mão do movimento. Eu não gosto nem de falar a palavra dissidente. Por quê que eu não gosto? Porque eu acho que muitos ali estão vivendo uma fase passageira e que vão retornar. É a experiência que nós estamos tendo. Quando eu voltei, quando eu voltei não, quando eu fui para a igreja, eu trouxe de volta para a igreja muitos irmãos. Na verdade, na minha cidade ficou apenas um que hoje está frequentando a igreja todos os sábados. Eu tenho a alegria de ir lá todo sábado e dar um abraço nesse irmão. Só faltou ele ir para a igreja. O restante todos foram para a igreja para a honra e glória de Deus. Nós começamos com quatro e eu entreguei com quarenta em dois meses, um evangelismo muito forte. E aí a maioria foi para a igreja. Outros se perderam pelo caminho. Então, assim, às vezes, pastorções estão vivendo um momento. Eu não gosto nem de falar dissidente. Eu penso que são irmãos sinceros que por alguma mágoa eles estão, assim, confusos e estão sendo pegos de surpresa. Então, novamente, calma. Se você ama a igreja, ama a fé, Deus vai conduzir você. A igreja não é perfeita, mas ela é a menina dos olhos de Deus. Foi arriscado, pastor, a fala. Olha, pastor, eu acho que foi muito sincera, muito honesta e como eu já aprendi a te conhecer um pouco e nas nossas conversas prévias em preparação para esta nossa live aqui, eu entendo que isso veio do seu coração. Então, eu não vejo como uma fala arriscada, eu vejo como uma fala honesta, sincera e eu espero em Deus que faça muita gente pensar. E a palavra dissidência, eu trabalho com palavras e a gente sabe que as palavras elas têm um certo espectro semântico. Então, ela, obviamente, que tem uma carga pejorativa, negativa, mas também pode significar o seguinte, olha, eu sou um dissidente no sentido de que eu discordo. Eu não concordo com isso, com aquilo. Então, é uma dissidência nesse sentido também, de divergir. Todos são livres para pensar como queiram. Agora, nós não podemos reescrever a história, como eu já vi acontecer. por exemplo, eu tenho um palestra sobre a questão da trindade na história do adventismo. E tenho documentos, tenho originais que mostram qual era a posição dos pioneiros. Agora, eu posso até divergir, discordar, mas reescrever a história, isso mostra desonestidade intelectual. Tem textos de Ellen White, por exemplo, eu recomendo aqui para os nossos amigos um livro muito bom, que é o Ellen White e a Humanidade de Cristo, em que o autor, o autor que é um teólogo da Igreja Adventista, ele honestamente analisa as duas coleções de textos quando o assunto é a natureza de Cristo, justamente os textos que parecem favorecer a posição pós-lapsariana e os que parecem favorecer a posição pré-lapsariana. Porque, como já foi dito aqui, de forma muito breve, obviamente, Jesus é singular e reúne aspectos de um e de outro espectro dessa teologia. Então, o livro Ellen White é a Natureza e a Humanidade de Cristo, ele analisa basicamente todos os textos de Ellen White sobre esse assunto da natureza de Jesus. Então, eu não entendo como alguém pode abraçar já uma posição sobre a natureza de Cristo sem ter lido o suficiente. Tão rápido, né, pastor? É, tão rapidamente se torna um especialista, né? Essas pessoas que eu mencionei anteriormente, né? De repente, começaram a me enviar material sobre a trindade, como se eu não tivesse nunca estudado aquilo. Obviamente que a gente não sabe todas as coisas, mas, por exemplo, mandaram pra mim um livro de um autor lá dos anos 80, que já foi refutado há muito tempo, né, pelos nossos teólogos. Eu já li, já vi as inconsistências do livro, mas essas irmãs descobriram agora e passaram a me enviar materiais como se eu fosse, assim, um membro cru, né, no assunto. Eu tô há 30 anos estudando o Adventismo, as nossas doutrinas, tem muito que aprender ainda, mas eu creio que o que eu já aprendi me dá bastante solidez pra permanecer onde eu estou, né? Mas ainda assim, pastor, desculpa interromper o senhor, eu tenho certeza que ainda assim o senhor analisou o material que recebeu. Claro, claro. Conhecendo o senhor como estudioso, sabe por quê? Porque é uma coisa interessante que eu via essa diferença entre a igreja e o movimento leigo. O movimento leigo, ele te conduzia para nem estudar o que a igreja refutava ou defendia. E essa sinceridade eu vi na igreja, eu vi no curso teológico. Não ter medo de pegar e estudar e colocar o seu posicionamento. A verdade não teme escrutínio, né? Então, e assim, por que não fazer isso? Né, pastor? Quem tá entrando no movimento leigo agora, ou é recém batizado no movimento leigo, por que não fazer isso também? Vai com calma, pega ali o que o movimento tá passando, pega o que a igreja responde em relação àquilo, ore sobre isso, tome tempo, analise, volto a dizer sobre o irmão Eric. Demorou anos e anos e anos conhecendo lá, analisando lá, analisando aqui e aqui, depois de mais dez anos, ele toma a decisão dele. Não, realmente eu amo essa igreja, a igreja está correta pra mim nesses e nesses pontos de vista e também aproveitou coisas positivas do movimento leigo. Porque eu vou dizer que teve só coisa ruim? Não. Teve muita coisa interessante e boa que eu aproveitei e hoje faz parte até da minha cosmovisão em alguns pontos, como por exemplo o evangelismo. Eu me destaquei nos evangelismos que fiz durante o curso teológico e na comportagem especialmente porque o movimento leigo me formou como um pleno evangelista. Então a gente não tinha recurso, tudo que a gente tinha que fazer era do bolso e tinha que ir com a cara, com a coragem, sem medo de confronto. Eu cheguei na igreja já com essas características. Isso veio do movimento leigo. Eu, por exemplo, não estou, não existe salvo pela soja, tá, pastor? Mas eu sou vegetariano há 13 anos, desde que entrei na fé adventista, continuo vegetariano, não tomo refrigerante, não tomo açúcar, não tomo café, não tomo Coca-Cola, são coisas que para mim foram positivas, que eu absorvi de lá e que continuam sendo positivas e que até admiro, porque o movimento leigo ele reforça muito essa questão da reforma de saúde. Pastor, se eu tivesse pensamento assim legalista, eu podia falar assim para você, olha pastor, eu estou há mais tempo salvo do que você, viu? Trinta anos sem comer carne. Aí, ó, tá vendo? Mas a gente passa a ver essa questão, né, e veja, eu não como carne há 30 anos, desde que eu tive contato com essa mensagem e foi muito bom para mim. E eu procuro passar adiante essas coisas, eu sou editor da revista Vida e Saúde, eu sou convicto dessa mensagem de saúde, mas eu não quero forçar ninguém a abraçar um tipo de pensamento por medo, por obrigação, e outra, eu levei 30 anos para entender algumas, muitas, não 30 anos, mas um bom tempo para entender algumas coisas, então eu não posso exigir que alguém que chegou agora tenha a mesma experiência, então temos que ter paciência, bom senso, amor, sobretudo, né, e falar dessa mensagem de um jeito que leve as pessoas a recrutir, e seja atrativo, exatamente, repulsivo, como muitas vezes acaba sendo, né? Acabei de interromper não, não, imagina, eu acho isso maravilhoso, porque assim, o que que acontecia muito no movimento leigo, né, é, o convívio com a comunidade é tão forte que você sente que está pecando se não está fazendo o que os outros estão fazendo, então é um efeito manada muito poderoso, eu não me tornei vegetariano estrito no movimento porque eu tinha consumir todas as informações de que aquilo realmente de fato era o melhor para mim, eu tive conhecimento sim do espírito de profecia, mas eu fui mais porque eu me sentia socialmente pressionado do que realmente convicto, né, mas foi bom, no fundo foi bom para mim, porque com o passar do tempo eu fui percebendo como que foi melhorando a minha saúde da minha família, meus filhos nunca comeram carne na vida, são totalmente saudáveis, às vezes eu tenho que até segurar os meninos de tanta energia que eles têm, de tanta força, não adoece, é uma coisa doida. Pastor, eu posso atestar a mesma coisa, mas vai comer o que? Vai ficar doente? Meus filhos, a minha mais velha tem 22 anos, a minha mais nova tem, a do meio, tem 18 e o mais novo tem 13, meus filhos não comeram carne durante todo esse tempo de vida e precisa ver a saúde que eles têm também, então assim, a gente pode testemunhar nesse sentido também, né? Pastor, só um detalhe, só entrar de novo aqui, aproveitar que eu já puxei a palavra de novo, então você continua nessa mesma linha aí, mas me ajuda, se eu estiver enganado, me corrija por favor, mas a ideia assim, o perfeccionismo, eu tenho a impressão assim, já de anos de contato, de diálogo e às vezes até de debate com pessoas que advogam essa ideia, o perfeccionismo me parece que leva a dois extremos, um deles é, se a pessoa tem um bom domínio próprio, ela consegue, quem sabe se policiar ou se privar de coisas, acaba desenvolvendo um certo orgulho espiritual, porque está acima, porque consegue, por outro lado, há pessoas que acabam abandonando tudo, porque não conseguem colocar em prática aquilo que o grupo pressiona para colocar, então, ou leva para um orgulho espiritual, ou leva para a frustração e acabam muitos deles abandonando tudo, porque pensam assim, ah, já que eu não consigo mesmo, quer saber? Eu estou fora. É mais ou menos isso mesmo? Claro, tem sempre aqueles que estão no meio do espectro ali e, como você disse, são pessoas sinceras, estão buscando pelo motivo certo, mas essa análise que eu faço aqui, ela é equivocada ou você percebeu que é mais ou menos isso mesmo? Não, é justamente isso e é bem na linha mesmo do que eu estava dizendo agora, a gente foi pressionado socialmente, a viver de acordo com o que aquela comunidade ali trazia para a gente, mas com o passar do tempo vimos que era bom, como vimos também que tinham coisas ruins, vou dar um exemplo, quando nós passamos para a fé adventista histórica, ali era advogado o vegetarianismo estrito, e a minha esposa e eu, muito sinceros, em três meses e meio nos tornamos vegetarianos estritos. Sabe qual foi o resultado disso? Minha esposa teve uma anemia tão profunda, tão profunda, que até hoje ela tem que vigiar para que o nível dela, a anemia dela, não retorne. ela luta contra isso constantemente, derivado do extremismo no qual, eu não vou dizer que foi imposto, porque a gente faz as nossas escolhas, mas você pega dois jovens que estão vindo do mundo, que conhecem uma coisa linda, e a fé, e Cristo, e tal, e reforma de saúde, é tudo muito lindo, e a gente caiu de cabeça naquilo, então não vou dizer que nós fomos forçados, mas a comunidade nos conduziu a isso e ela teve uma anemia, pastor, a Marina, minha esposa, a professora Marina, ela foi para 39 quilos, pastor, peso de criança, a gente comprava roupa para ela em loja infantil, porque não encontrava roupa adulto para ela, no dia do batismo dela, no movimento dissidente, ela batizou com um vestido rosa infantil, porque ela estava com 39 quilos, ela estava doente, e a gente, num extremismo tão grande, ali querendo cumprir a vontade de Deus, o que o grupo nos mostrava, que a gente não enxergava que aquilo estava fazendo mal para a gente, eu fui, eu sempre fui um gordinho, né pastor, e eu entrei no movimento com 109 quilos, e em 6 meses eu estava com 70 quilos, também com os níveis todos desregulados, de vitamina, disso tudo, aquela coisa toda, né, para mim até que foi bom, sabe, mas para ela foi muito ruim. É o zelo sem entendimento, né? Um zelo sem entendimento, e eu falo que tem muita gente que está entrando aí agora, que vai se sentir pressionado a fazer mudanças radicais, não faça, vá devagar, o meu posicionamento é sempre esse, com calma, pastor, eu jejuava tanto no movimento dissidente, justamente por essa questão que o senhor mencionou, por, sabe, querer ser mais santo, por acreditar que eu ia alcançar uma perfeição de caráter por meio das minhas obras, que eu jejuava um dia sim, um dia não, eu comia um dia, 24 horas, eu comia, fazia duas refeições num dia, e no outro 24 horas de jejum, duas refeições, 24 horas de jejum, não raro, fazia jejum de 48 a 72 horas, não raro, ou seja, quando dava na telha, pum, 48 horas sem comer nada, 72 horas sem comer nada, minha família, que conviveu muito comigo nesse período, preocupada, minha mãe, a mãe da Marina, nossa, eles tão loucos, eles tão radicais, né, a minha família já não sabia mais o que fazer, porque era tudo muito estranho pra eles, né, um cara que era muito carnívoro, e de uma hora pra outra passou por tudo isso daí, então, pastor, existia sim um desejo de mostrar santidade através do que fazíamos, tá, das reformas que advogávamos, tanto de saúde, como de vestuário, como reforma de música, como outras reformas, e é uma característica que a princípio é gostosa no movimento leigo, você a princípio gosta daquilo, mas com o passar do tempo você vê que isso se tornou um perfeccionismo, porque se você virar pra mim hoje, pastor Michel, se perguntar, mas Gabriel, você acha que é perfeccionismo ser vegetariano estrito? Não, na minha crença pessoal, eu acho que é o plano de Deus pra gente, na minha crença pessoal, porém, a minha definição de perfeccionismo depois de ter sido um grande perfeccionista é o que? É você querer chegar à cobertura de um prédio de 30 andares sem passar pelo primeiro degrau. Tudo tem um preço, eu tenho que passar pelo primeiro degrau, pelo segundo, pelo vigésimo nono, pelo trigésimo e até chegar na cobertura. Então, quando você pula essas etapas porque você quer mostrar alguma coisa ou você está convicto de alguma coisa, aí se torna perfeccionismo. Entendeu? e foi o que nós vivemos. E não só pra nós, mas também acusando familiares, acusando irmãos da igreja. Ah, mas você é ancião há 30 anos e ainda é carnívoro? Não, você é pastor e come carne? Você não merecia estar nem recebendo o dízimo. Então, assim, acusações pesadas. Entendeu? Então, tudo isso eu acho que hoje a minha visão madura até o momento de perfeccionismo é isso. Cada um tem o seu tempo. A própria Ellen White só parou de comer carne poucos anos antes de morrer. Estou errado, pastor Michelson? Sim, levou tempo, né? É, levou um tempo pra ela se adaptar à dieta. O tempo que o corpo precisa pra se adaptar. Às vezes você vai demorar mais tempo ou menos tempo, né? Talvez aquela frase de Jesus dita aos fariseus dever ser repetida e como ela é correta, né? Pra muitas pessoas porque ele disse assim não é o que entra pela boca que contamina o homem mas é o que sai dela, né? Então, veja, eu defendo essa reforma de saúde eu também tenho a questão dos animais, né? Eu não consigo mais conceber a ideia de você permitir que um ser vivo morra pra que você se alimente dele. É uma questão minha eu sou criacionista eu amo os animais, né? Lógico que eu não sou vegano eu sou um vegetariano como a Igreja Adventista ensina, né? Mas eu acho que é preferível você comer alguma coisa que não faz bem do que você falar coisas que não fazem bem. O que você usar de maledicência de fofoca de crítica de quem sabe deixar alguém pra baixo porque ela não se sente mais tão santa quanto você isso é muito mais poluidor, né? É muito mais nocivo tóxico do que você usar um ou outro alimento que como Jesus mesmo disse, vai ser expelido depois agora uma ideia que você coloca na mente de alguém uma crítica dificilmente vai ser expelida daqui e daqui do coração isso poderá ficar contaminando a vida de uma pessoa por muito tempo então parece que nós esquecemos algumas alguns ensinamentos de Jesus que são tão claros, né? E aplicamos aos fariseus mas não nos enquadramos ali porque talvez nos sintamos melhores até do que eles pastor o senhor está vendo aqui está me vendo hoje a gente se viu pessoalmente agora semana passada, né? Hoje eu peso pouco mais de 100 quilos é torno de 110 tal não tenho vergonha de falar que continuo gordinho ou seja praticamente o mesmo peso que eu entrei no movimento leigo é o peso que eu tenho hoje agora eu cheguei a pesar 70 quilos o que aconteceu se eu estou dizendo que eu continuo não comendo carne não tomando refrigerante enfim faço atividade exercício três vezes por semana tomo água só de poço artesiano tenho todo esse cuidado com a saúde o que aconteceu? Por conta do excesso de jejum o meu organismo desenvolveu uma síndrome metabólica quando eu batizei na igreja e aí eu voltei a ser não voltei a comer carne mas voltei a consumir ovo e de vez em quando derivado do leite e tal isso criou uma explosão tão grande no meu organismo que eu estou passando por endócrino tomando medicação pra poder consertar o extremismo que eu vivi há 8, 9, 10, 11, 12, 13 anos atrás então olha só eu fui de um ritmo de vida larguei tudo de uma hora pra outra passei 6 anos magro quando eu batizei na igreja e vi que eu estava que o que eu vivia era um perfeccionismo que eu estava me importando mais com a forma do que realmente com o espírito de tudo aquilo passei a me alimentar normal 3 refeições por dia derivado ovo um derivado do queijo que hoje também quero muito voltar a não comer mas sem exagero sabe bum explodiu eu fui pra 128 quilos aí fui passar no médico o médico falou cara seu organismo tá todo bagunçado por causa desse seu histórico você viveu a vida inteira comendo de um jeito depois passou 6 anos como um um xiita alimentar alimentar né e depois você voltou ao normal mas seu corpo não entendeu então assim até hoje a Marina luta contra a anemia até hoje eu luto contra uma síndrome metabólica por conta dos excessos que nós consumimos é o excesso que nós tivemos no momento que entramos pro movimento leigo por isso que eu falo pastor tem que ir com calma tem assuntos que vai demorar uma vida pra gente compreender e implementar a santificação é um processo que leva a vida inteira então não adianta fazer nada com pressa tome tempo vá com calma minha esposa passou uma depressão de 4 anos pastor Michel 4 anos porque ela tinha um estilo de vida totalmente urbano né e a gente se isolou no meio do mato e passamos a viver uma vida totalmente fora da realidade do mundo então uma mulher que trabalhava uma mulher urbana que foi criada na cidade de São Paulo de repente se vê no meio do mato ali porque vida no campo advogou isso e eu ainda creio assim ainda creio que nós temos é bom que se diga isso né que nós entendemos que o ideal de Deus é esse obviamente é esse mas não era o ideal pra gente é só como se faz né sempre no momento a forma e a motivação para fazer isso né viver no campo social fugir pra se isolar como é que fica o evangelismo como é que ficam outras coisas né exatamente e o tempo né eu tava conversando com a Marina a gente é sócio de um clube aqui né em Limeira e a gente tava no meio da natureza falando assim nossa amor quantas vezes né tentamos e fomos pra sítio e aceitamos emprego até de caseiros e Deus sempre é bloqueando o nosso caminho pra gente não se isolar né é eu se fosse por mim hoje pastor eu moraria no meio do mato tá essa é é a minha vontade porém mas agora ele mandou você cuidar de ovelhas né pois é e Deus me fez um chamado porque ele me vê mais útil no momento morando não sei provavelmente em São José do Rio Preto onde eu vou morar numa cidade numa cidade e posso falar uma coisa pro senhor pastor estou mais feliz morando hoje na cidade do que quando eu morava na roça mesmo sabendo que é o ideal de Deus mas por não ser o momento não se torna o ideal não sei se o senhor compreende muito bem o que eu tô falando Deus tem um tempo pra tudo o tempo de cada um vai chegar o ideal de Deus na sua vida vai chegar não tente apressar isso porque apressar isso que é o perfeccionismo eu entendo perfeitamente porque minha esposa eu já fizemos alguns planos já traçamos algumas metas colocamos como sempre fazemos nas mãos de Deus e Deus me disse calma eu tenho uma missão pra você exatamente onde você está nesse momento fazendo o que você está fazendo então eu aprendi a deixar a minha vida nas mãos de Deus e ele é que direciona ele fechou portas mostrou caminhos e a gente entendeu opa não é por aqui que temos que entrar o importante é essa comunhão com Deus pra que ele possa dirigir a sua vida e entender que Deus tem missão o tempo forma diferentes pra cada tipo de pessoa há o ideal sim há mas também há a direção de Deus específica na vida de cada um pastor não sei se você quer complementar mais alguma coisa mas acho que quem está nos assistindo até agora deve estar com uma curiosidade e eu também estou né é o que que fez você ver a igreja adventista antes Babilônia né Babilônia entre aspas né o que você o que fez com que você visse essa igreja com outros olhos e como foi a sua aproximação da igreja adventista uma vez que você como já contou não era adventista antes não foi um retorno você conheceu essa igreja como foi pastor eu vou complementar mas eu não quero ser redundante é que é importante eu falar isso existe uma linhagem ali no em Capitólio Minas Gerais que também é da dissidência e eles tem um centro ali né não sei se o senhor já ouviu falar já ouviu falar pastor do pessoal de Capitólio Minas Gerais já já ouvi sim então é um movimento leigo também muito forte e advoga vida no campo reforma de saúde aquela coisa toda até comportagem hoje estão fazendo e leva o povo pra lá e eu convivi a época com um outro movimento leigo que pra mim foi o mais como é que eu posso dizer estranho talvez seria peculiar pode ser que é o Fernandes Spiritual Group é o Luiz Fernandes ali pastor era uma mistura doutrinária profética escatológica que envolvia seres humanos híbridos com o governo americano com uma coisa muito alarmista né e eu tive contato com muitos queridos irmãos só pra aproveitar né já que deu nome aí eu publiquei recentemente aqui no meu canal inclusive um vídeo sobre o tal movimento Vara do Pastor também tem gente no Brasil também fazendo alguns trabalhos por aqui tem movimentos que dizem seguir tão estritamente a Ellen White mas quando a Ellen White diz que os livros dela deveriam eticamente ser publicados pelas editoras oficiais da igreja aí eles não obedecem mais entendeu então assim eu vejo uma uma seleção daquilo que eu acho que exatamente então estão fazendo assim uma obra paralela quando a igreja faz Impacto Esperança que os online fazem Impacto outra coisa quer dizer você não vê uma ação cuja finalidade é pregar o evangelho você vê uma competição pra que isso né é e assim pastor esses movimentos assim eles advogam essa questão da vida no campo eu acho eles perigosos o Ieste era assim também por quê porque eles levam as pessoas até uma mudança radical na vida delas eu vi pessoas pastor vendendo suas casas eu tive colegas amigos que venderam suas propriedades pra irem pra esse movimento que deram dinheiro nesse movimento tem um outro movimento agora de irmãos que eu tenho muito carinho que quando eu precisei me ampararam muito né ali na região de Campos do Jordão que também criou um centro de influência assim que leva as pessoas que advoga que vai ensinar artesanato e vai ensinar vida no campo e a plantar e aquela coisa toda que é uma coisa gostosa mas é na verdade movimentos são movimentos perigosos porque eu vi pessoas perdendo tudo eu vi pastor eu vi gente falindo empresários falindo porque deixavam suas empresas vendiam suas coisas pra ir atrás desse falso perfeccionismo entendeu ah não eu preciso ir pro campo Deus está me chamando e larga tudo abandona tudo vi marido abandonando esposa vi um caso de marido abandonando esposa que ela não queria ir pro campo você tem uma noção então eu só tô fazendo esse reforço aqui pra você tomar cuidado calma vai devagar ora não vai deixar suas coisas que você conquistou a vida inteira Deus te abençoou com essas coisas tenha paciência eu só fazendo esse reforço aqui pastor e o Fernando spiritual grupo era um grupo desse que me abalou muito eu convivi viajei com eles né eu vi muito dinheiro rolando eram empresários muito ricos que davam cinco mil como se fosse cinco reais sabe e esse dinheiro foi escolando ladeira abaixo né então eu queria fazer esse reforço de que sim a vida no campo é uma coisa que a nossa igreja defende tem muitos irmãos que vivem essa vida eu conheço os seãos da minha igreja que vivem essa vida mas que construíram isso ao longo de uma vida inteira que foram se preparando e uma outra coisa que eu quero deixar também pastor na minha experiência o que eu entendi do espírito de profecia eu sou um tipo de que eu vejo o que a Ellen White escreve como sendo algo a ser seguido Testemunhos para a Igreja volume 5 ou você enxerga os meus escritos como inspirados ou não pra mim eu não vejo muito assim sei que tem coisas que são pra aquele período pra aquela época tudo mas eu sou mais da linhagem de mais crer do que de duvidar dos escritos dela eu creio e creio muito gosto amo tudo que eu conquistei na minha vida foi através da Bíblia da palavra de Deus e da luz menor também dos escritos de Ellen White mas eu entendi ao longo dessa caminhada que o espírito de profecia ele é a lei como assim Ellen White foi inspirada a escrever o ideal das coisas então quando ela escreve sobre alimentação ela escreve o ideal daquilo não quer dizer que você vai sair do ponto que você está e que você vai chegar naquilo de uma vez repito lembra daquele caso que a mesa do café da manhã dela sentou uma irmã que não queria comer pão integral o que ela fez o marido repreendeu ela pegou deu as moedinhas lá não sei se foi para o filho acho que foi para o filho dela mandou comprar o pão branco para a mulher comer aí você fala nossa mas que incongruência aqui né como que ela pode advogar o pão integral defender falar que a religião verdadeira é vista na pessoa que sabe fazer um bom pão integral e dar o dinheiro para a mulher comprar o pão branco não faz sentido faz Ellen White escrevia o ideal mas até para chegar nesse ideal que ela escreve existe um processo que precisa ser respeitado um processo emocional um processo psicológico um processo espiritual um processo físico entendeu então assim calma às vezes o seu chamado é para ir para o campo mas quando você estiver velhinho quando você tiver conquistado um sítio maquinário ferramenta acostumado com uma vida no campo acostumado com uma alimentação calma então sempre vá devagar pastor eu precisava deixar esse reforço sobre espírito de profecia porque uma dificuldade que eu vi nos grupos quase que nos movimentos leigos era o seguinte lia o texto e já queria implementar eu era assim e não é assim ela escreve o ideal das coisas mas esse ideal demora um tempo para ser alcançado então hoje depois de quase 15 anos de adventismo 15 anos de reforma de saúde quase quase 15 anos eu estou encontrando meu equilíbrio agora pastor eu estou encontrando meu equilíbrio agora então é com calma agora respondendo a pergunta do senhor que para eu relembrar o senhor pode me relembrar por gentileza é como que alguém que entendia que a igreja adventista era a Babilônia passou a vê-la com outros olhos e como você foi atraído como você se aproximou da igreja pastor eu falo muito mas em muitas coisas eu fico bem quietinho e quando eu lidava com esse com essa dúvida sobre a igreja ser Babilônia ou não eu estudava em segredo eu não falava nem para minha esposa então eu já era um líder eu já estava combatendo a igreja assiduamente já estava batizando pessoas montando um grupo ali fazendo evangelismo nos adventistas históricos depois no cristãos do advento mas eu estudava em segredo e eu orava em segredo a minha esposa pastor ela é uma cristã de fé muito simples e hoje eu digo que é o melhor ser humano que eu conheço e ela é simples a minha esposa é muito simples então ela tem visões de textos da Bíblia diferentes da minha e essas visões que ela tem não estou dizendo visões transcendentais estou falando visões sobre textos bíblicos que me afetaram muito construíram muita coisa no meu caráter cristão e ela foi quem escondido começou a frequentar a igreja adventista ela foi escondidinha pastor pegava meus dois filhos Davi de carrinho ainda e ia na igreja sem eu perceber olha até isso Deus me cegou porque eu por ser criação militar nascido e criado na cidade de São Paulo capital meu pai pertenceu a grupos de extermínio então ele educou a gente para ter uma educação bem atenta e vigilante mas eu acho que Deus me cegou porque eu não havia indo para a igreja e quando chegamos no extremo do nosso relacionamento fazendo reforma de saúde fazendo reforma de vestuário fazendo três cultos por dia fazendo projetos sociais combatendo a igreja pregando o evangelho vivendo para isso a minha esposa estava em depressão e eu tinha lutas constantes no meu casamento e eu sei que muita gente que está nesse movimento assistindo esse vídeo o pastor está passando por isso o próprio não vou falar o nome mas um grande líder de um grande movimento que eu pertenci é casado mas a esposa não aprova o ministério dele nunca aprovou e eles vivem em constante guerra e ele compartilhava essas guerras que ele tinha e deve ter até hoje com a sua esposa então eu passava por isso a Marina não concordava com muitas coisas ela achava que era loucura e era mesmo o perfeccionismo exagerado que a gente vivia mas eu estudava em segredo eu estudava quietinho e a Marina começou a frequentar a igreja escondida e depois de tanto perguntar a Deus se a igreja era a Babilônia ou não eu senti vontade de ir à igreja mas não falei pra ninguém naquela mesma semana a Marina chegou pra mim e falou eu preciso te confessar uma coisa eu falei o que? ela falou assim eu não sei nem como como te falar isso eu acho que você vai querer divorciar de mim você vê o nível de eu era realmente eu me via e me sentia um distente da igreja nem tendo passado por lá talvez seja por isso que eu também não gosto desse termo porque eu gostava de ser chamado disso entendeu? era uma coisa muito ruim que eu tinha dentro do meu coração contra a igreja e ela chegou pra mim e falou assim eu estou frequentando a igreja adventista escondida a igreja do Gêno vai em Capivari e quando ela me disse aquilo por incrível que pareça eu senti uma paz tão grande pastor tão grande ela olhou pra mim ela falou você não vai falar nada eu falei assim vou como é lá dentro porque eu não conhecia pastor né eu só conhecia o que me falavam né e todas as vezes que eu ia pra lá era pra causar problema na igreja então eu nem prestava atenção no sermão então eu falei pra ela como é lá dentro ela você quer saber mesmo eu falei quero ela virou pra mim olhando no meu olho e falou assim não é nada disso do que estão falando pra gente aí eu levei um baque eu falei assim então próximo sábado nós vamos junto ela falou você tá falando sério? falei sim Deus tem tocado meu coração e eu acho que eu tô errado em um ponto vamos nos aproximar da igreja e eu comecei a frequentar pastor foi tão difícil pra mim foi tão difícil pra mim pastor porque querendo ou não o nível de estudo da membresia dos movimentos leigos é maior do que o nível de estudo da nossa membresia adventista não tô dizendo assim a nível níveis gerais porque em níveis gerais a nossa igreja tem muito mais membro então se você for somar a quantidade de membros que realmente estudam vai ultrapassar a quantidade de membros que estudam nos movimentos leigos mas o interesse por estudar e devorar o espírito de profecia e a bíblia era muito maior nos movimentos do que o que eu vejo hoje por parte da membresia da nossa igreja agora tem um detalhe porque estudavam muitas vezes estudavam pra combater pra brigar enfim mas eu via ali quando eu comecei a frequentar a igreja um nível muito raso de interesse em se aprofundar pela palavra de Deus por parte de uma grande parte da membresia da igreja lá a Odisseia eu via muita gente morna então isso me aborrecia muito e foi muito difícil lidar com isso porque o diabo trabalhava muito na minha mente você tá vendo aí ó esse povo não estuda nada ó como que a escola sabatina é a maioria não tá nem aí nem estuda e olha aí ó olha aí ó irmã veio de calça na igreja esse pregador esse pregador aí nossa parece que não estudou não aprofundou no grego no hebraico então foi muito difícil pra mim em relação às críticas eu criticava muito a igreja quando eu entrei e o membro do movimento leigo que está voltando pra igreja ou que vai começar a voltar pra igreja ou que vai conhecer a igreja vai encontrar essa dificuldade você vai encontrar essa dificuldade você vai criticar muita coisa na igreja mas saiba de uma coisa meus irmãos Deus está atuando e trabalhando nas pessoas da igreja e se porventura alguém estiver ali que não estiver purificado Deus vai dar um jeito de trazer pra você o que ele quer te comunicar de uma outra forma mas ele nunca vai deixar você desamparado quando você precisar e eu vivi isso pastor eu comecei na igreja com um olhar muito crítico até um dia um pastor quando pregou pregou sobre uma visão de Ellen White onde ela saia com uma irmã e elas iam num belo jardim e Ellen White tentava apontar as rosas e os cravos pra mulher olhar cheirar se deliciar nas belezas do jardim e a mulher só olhava os espinhos e as ervas daninhas e eu falei assim eu estou dentro da igreja e eu estou olhando apenas os espinhos e as ervas daninhas e eu comecei a olhar as rosas e os cravos e muitos irmãos que estão deixando o movimento a fé adventista a igreja pra ir pros movimentos estão fazendo isso porque estão focados nas ervas daninhas e nos cravos então foque nas ervas daninhas e nos espinhos então foque nas rosas e nos cravos porque a igreja certamente te abençoou muito e tem muito pra te abençoar e foi assim pastor que eu fui me aproximando da igreja até o fim do batismo antes de chegar no batismo deixa eu aproveitar também que eu me lembrei de um detalhe minha experiência é bem diferente da sua obviamente mas tem um detalhe aqui que é parecido entre outros quando eu fui evangelizado por um jovem adventista lá no meu ensino médio faz tempo já em Criciúma Santa Catarina ele que era um jovem muito estudioso da bíblia muito missionário me fez ter a impressão de que todo adventista era assim e aí eu comecei a frequentar na igreja e conheci a classe dos jovens e me envolvi com jovens havia jovens obviamente muito dedicados a Deus estudiosos mas é triste dizer que não era a maioria mas o que eu percebi eu entendi que eu precisava desenvolver então uma missão dupla na igreja por que não contagiar esses jovens que estão aqui na igreja com a minha experiência de alguém que está vindo de fora e que descobriu essa pérola de grande valor que é Jesus que descobriu essa maravilha que é esse corpo de doutrinas bíblicas maravilhosas por que não tentar entusiasmá-los com a minha visão de fora e por outro lado pregar e continuar pregando para os de fora também para que eles possam vir e conhecer esse caminho maravilhoso então em lugar de ficar desanimado olhando para os que não tinham o mesmo entusiasmo do meu pai na fé eu pensei eu vou desenvolver um trabalho pelos jovens dessa igreja porque eles têm que entender o tesouro que eles têm aqui e vou pregar também para os que não estão aqui neste momento não pertencem à igreja enfim eu creio que é uma questão de perspectiva isso que você falou que vem de Ellen White obviamente é a pura verdade olhe para as flores deixe os espinhos com Jesus eu tenho contado de vez em quando essa experiência que eu fui ancião bem jovem era recém convertido fui ancião de uma igreja e como sempre acontece problemas às vezes com a liderança situações complicadas desafios e um dia eu fui à casa do pastor para pedir conselhos por sinal o pastor que fez o meu casamento um homem de Deus e eu disse assim pastor está difícil eu sou muito jovem ainda não tenho experiência situações complicadas para resolver como líder e o pastor me ouviu bondosamente e em certo momento ele falou assim Michelson eu já passei por isso como pastor quando eu era bem jovem eu me angustiava perdi a noite de sono e ficava estressado e um dia orando a Deus ele me falou o seguinte filho de quem é esta igreja? ela é sua ou é minha? faça a sua parte com amor e dedicação e deixe o resto comigo pastor Gabriel eu nunca mais esqueci desse conselho eu faço a minha parte eu amo esta igreja eu amo Deus essa igreja procuro fazer o meu melhor por esta igreja e aquilo que está além do meu alcance eu deixo com o dono dela e pastor nessa mesma linha pastor teve um momento que eu vivi dentro da igreja que eu quase desisti então eu ali tinha passado todo o processo né de estar saindo ali do movimento leigo abandonando a liderança deixando um salário pra trás que era o salário que mantinha a minha família eu estava largando tudo né esse salário vinha de dízimos dos irmãos locais ali uma parte de dízimos da minha família eu abandonando tudo foi um momento muito difícil batizei na igreja depois de toda aquela luta que eu falei pro senhor sabe de o pastor ter receio ali no começo eu ter que falar com o departamental e aquela coisa toda né e aí pastor depois de receio batizado eu um dia estava num culto de quarta-feira doutor Guilherme estava pregando e ele pregava sobre la odisseia e eu estava quase desistindo pastor eu estava quase retornando ao movimento leigo porque pra mim era muito superficial ali eu tinha muita crítica já tinha recebido essa proposta aí da de Deus aí das flores e dos cravos estava tentando mas ainda era muito difícil pra mim mas já conseguia ver mais muitas coisas positivas mas estava difícil o diabo estava tentando a mente do peão como fala na obra eu fui servente de pedreiro e pedreiro quatro anos então o diabo tentando a mente do peão até que ele pregou sobre la odisseia num culto de quarta-feira e ele falava ele dizia assim la odisseia era muito rica era muito poderosa tinha muitos bons negociantes eles tinham tudo mas eles não tinham água porque a água lá era a sulfurose e tal então a água tinha que vir de fora a água que fazia o pão que eles se alimentavam vinha de fora e aí naquele momento ele disse assim não falando diretamente pra mim mas pelo Espírito Santo falando diretamente pra mim ele falava assim la odisseia precisa da água e do pão que está vindo de fora aí eu aquilo mexeu muito com a minha cabeça eu nem sei se ele se recorda que ele pregou isso mas ele pregou isso e ali eu senti um chamado como Deus estivesse dizendo assim pra mim Gabriel você viveu tanta coisa fora da igreja que hoje você vai ter que dar a partir de agora você está sendo chamado pra dar sua contribuição pra dentro da igreja e ali eu entendi uma coisa pastor que eu nunca mais vou esquecer o que mais prega não são os textos de Ellen White não são nem os textos da Bíblia é o seu testemunho e a organização da sua família quando você vive as pessoas vão querer entender porque você vive e quando eles olham a sua família e vem Deus agindo ali eles vão querer entender o que te leva o que te levou a ter uma família assim e tal é perfeito não, não sou tenho muitos erros a minha família tem muitos erros mas a gente luta pra fazer o que a gente acha que é certo e hoje o olhar que nós temos para com a nossa igreja é a minha igreja é a casa de Deus é o povo de Deus e profeticamente está precisando e como eu estou vindo de fora então que eu possa ser um pouquinho que seja a água e o pão que vai abençoar os meus irmãos assim como eu sei que tem muitos que estão ali que são água e pão pra mim também amém amém pastor dá vontade de ficar aqui conversando por muitas horas mas já estamos aqui há quase duas horas eu tenho certeza absoluta de que a nossa oração feita em off aqui no ar também pra que Deus dirigisse cada palavra ela foi atendida eu entendo que tudo que foi dito aqui foi dito de coração honestamente de peito aberto e eu gostaria de fazer um último pedido pra você agora como pastor adventista do sétimo dia tendo toda essa experiência que você olhasse nos olhos desse irmão dessa irmã quem sabe que está vivendo um momento de dúvidas ou quem sabe até já está num movimento desses leigos de leigos ou dissidentes ou não importa o nome que se dê agora nesses movimentos que você deixasse um recado especial pra essas pessoas eu vou ampliar sua tela vou deixar que você fale mas vou estar aqui em off orando pra que Deus fale por seu intermédio amém não estava preparado pra isso mas o que eu sinto que Deus me traz aqui é o seguinte Moisés demorou irmãos 80 anos pra realizar pra iniciar realizar uma grande obra o próprio Cristo demorou 30 anos pra iniciar o seu ministério João Batista 30 anos muitos profetas da maior parte de suas vidas pra iniciar uma grande obra então não tenha pressa em realizar a obra que você sente que Deus está te chamando tenha calma vai com calma tenha paciência lembra que quando Moisés achou que estava preparado foi justamente onde Deus o levou pra mais 40 anos no deserto pra prepará-lo então tudo que vem irmãos e causa uma agitação muito grande e que vai mudar a sua vida de forma muito radical tem que ser tratada com calma é isso que eu aprendi é isso que eu queria compartilhar com você tenha calma tenha paciência não abandone a igreja não abandone a igreja tenha paciência pra deixar Deus trabalhar no seu coração alguns temas que o movimento leigo traz pra nós né traz pra você é temas que você só vai ter a plenitude deles ainda que você não esgote teologicamente nenhum tema da bíblia mas você só vai ter uma plenitude dele depois de muitos anos de estudo então não é em alguns poucos textos não é em alguns poucos meses sequer em alguns poucos anos que você está preparado pra tomar a decisão de abandonar a sua igreja tenha muita muita calma é é nesse momento que você está vivendo e se eu estiver falando pra alguém aqui que assim como eu via que estava vivendo um grande fardo espiritual nos movimentos que via que estava sendo fechado na argumentação sobre a questão da igreja ser babilônia se você está tendo problema no seu casamento na sua casa se você está sentindo que está fazendo 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 e parece que nada está indo pra frente provavelmente Deus está te fazendo um chamado pra ser uma bênção na igreja que ele te apresentou que é a igreja dos últimos dias que a igreja remanescente que é o povo adventista e olha irmão vou falar de coração pra você tá eu amo você em Cristo não te vejo como um rebelde um dissidente não te vejo como ódio não tenho raiva de você estar comunicando isso pros membros da igreja não tenho mesmo eu como pastor adventista hoje o que eu sinto por você é amor e se eu puder te ajudar em alguma coisa eu estou à sua disposição eu acho que é isso que é ser irmão e é isso que é ser cristão eu tô do seu lado pra mim você é importante e a minha mão da minha família está estendida pra te socorrer quando você precisar se você está vivendo isso faz contato comigo faz contato com o pastor Michelso e nós certamente vamos estar fazendo uma oração por você não tô falando tentando te convencer de nada não mas nós vamos estar orando por você nós vamos estar chorando junto nós vamos estar como Cristo que quando precisava repreender era com lágrima nos olhos quando precisava chorar chorava junto quando precisava comemorar comemorava junto e nós estamos à disposição na igreja adventista existem pastores existem homens e mulheres que estão lutando pra cumprir o ideal de Deus em suas vidas que amam a fé amam a doutrina amam as ovelhas amam as almas não é só no movimento que você está enxergando que tem isso tá bom aqui nós temos também e nós amamos vocês eu vou até fazer um convite aqui pra os nossos amigos que estão assistindo se vocês têm alguma dúvida se precisam de alguma ajuda como disse o pastor Gabriel coloque aqui nos comentários tá bem coloque ali quem sabe deixa ali o seu e-mail e eu tenho certeza de que o pastor Gabriel com a sua experiência vai ter prazer em entrar em contato com você de orientar de passar algum conteúdo algum material então não fique sofrendo sozinho peça ajuda e pelo menos conceda o benefício da dúvida né e como disse o pastor vá com calma analise pondere e ore muito a Deus pra que ele oriente você se você é sincero de coração tenho certeza de que Deus não vai deixá-lo sem orientação pastor Gabriel muito obrigado por ter aceitado o meu convite eu louvo a Deus pela sua vida pelo seu ministério agradeço a Deus porque ele está conduzindo a sua vida e você tem sido um servo bom e fiel eu quero lhe pedir que faça uma oração nós começamos com uma oração e eu quero encerrar com uma oração também peço que você faça essa oração nesse momento ok e também já deixo aqui pastor o meu agradecimento pra mim é uma grande alegria uma grande honra e eu esperava ansiosamente esse momento porque Deus sempre me falou você saiu do movimento leigo mas eu vou te levar pra conversar com esses irmãos amados que continuam lá e esse momento chegou e o senhor é parte do cumprimento dessa profecia que Deus me fez quando eu batizei na igreja então muito obrigado por ceder o espaço por ceder o canal do senhor a pessoa do senhor sempre te admirei muito não estou aqui te bajulando mas eu hoje trabalho com igrejas evangélicas na coportagem e é fruto do seu livro que criou um movimento muito grande pra alcançar os irmãos evangélicos então eu sou fruto na coportagem da obra que o senhor iniciou com o livro do senhor os bastidores da mídia então eu te admiro muito e nunca esperava estar aqui então muito obrigado pela oportunidade que Deus abençoe o senhor e a sua linda família tá bom? Bem, louvado seja Deus pastor vamos orar então pai querido em nome de Jesus senhor que momento maravilhoso que o senhor nos concede como pastores da tua obra de poder conversar senhor de coração com esses irmãos queridos pai que estão ali nos movimentos leigos que estão de repente senhor acreditando que encontraram algo novo algo especial algo diferenciado diferenciado quando na verdade pai estão pisando no início de um caminho que é ladrilhado de pedras preciosas mas que depois vai se tornar um grande barranco senhor então pai querido por favor senhor que o senhor possa alcançar a todos que o senhor possa abençoar a todos e que haja no coração um desejo sincero senhor de realmente saber se a sua igreja continua sendo a igreja de Deus a igreja da Bíblia e pai qualquer mágoa qualquer tristeza qualquer ofensa que tenha um passado qualquer desapontamento que sirva de combustível para na verdade continuarem avançando dentro da fé pai se tem algum irmão que está pensando em largar a igreja pedir carta de remoção que está escutando essa oração pai vai ao encontro dele fala ao coração dele leva essa live pra ele pai pra que ele possa ouvir de um líder de um pastor que esteve nesse movimento e que hoje pode atestar pra honra e glória do senhor que a igreja continua sendo a igreja de Deus apesar de débil e frágil como é louvado seja o teu nome pai abençoe a vida do pastor Michel a sua família abençoe os nossos pastores abençoe cada líder também do movimento leigo pra que possam conduzir as suas ovelhas ao caminho incorreto a igreja de Deus e abençoe a todos nós como um povo é o que eu te peço agradecido louvando o teu nome por Jesus amém graças a Deus amém 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 pastor muito obrigado obrigado pastor eu que agradeço viu abençoando verdemente o seu ministério frutificando e alcançando muitas ovelhinhas pra Jesus esse é o nosso propósito aqui na terra manda a voz pra sua família também sua esposa se houvesse tempo também queria ouvir a experiência dela quem sabe em outro momento a gente conversa também pra saber como foi a experiência dela de vir né pra igreja de Deus e como tem sido agora o casamento enfim eu sei que tá sendo uma benção e continuarei orando por vocês pelo ministério de vocês pra que seja frutífero tá bem eu acho que a experiência da Marina vai ser melhor do que a minha viu porque olha ela venceu uma depressão profunda e a igreja foi o grande objeto que mudou e salvou o meu casamento e mudou a nossa vida amém quando a Marina saiu do tanque batismal ela disse pastor hoje eu estou sentindo que tudo que tinha de ruim na minha vida ficou nas águas batismais desse tanque da igreja e aquilo eu nunca esqueço eu tenho isso em vídeo eu tenho essa foto eu tenho tudo e realmente pastor a paz que nós sentimos hoje na igreja nós nunca sentimos no movimento lei então vale a pena entrevistá-la viu tô aqui imaginando o pessoal aqui nos comentários dizendo faça outra tô à disposição viu pastor exatamente obrigado pastor eu que agradeço você que nos acompanhou até agora compartilha essa live né eu tenho certeza que vai abençoar muitas vidas e que Deus também te abençoe grandemente um grande abraço e até o próximo vídeo tchau tchau Obrigado.